Lei nº 7.565. Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. TÍTULO I. INTRODUÇÃO CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º. O direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação complementar. § 1º. Os tratados, convenções e atos internacionais, celebrados por delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir da data neles prevista para esse feito após o depósito ou troca das respectivas ratificações, podendo, mediante cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura. Art. 14, 204 a 214. § 2º. Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros em todo o território nacional, assim como no exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade. § 3º. A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista neste Código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica. Art. 2º. Para os efeitos deste Código, consideram-se autoridades aeronáuticas competentes, as do Ministério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas nos respectivos regulamentos. Capítulo 2. Disposições de direito internacional privado. Art. 3º. Consideram-se situadas no território do Estado de sua nacionalidade. Inciso 1. As aeronaves militares, bem como as civis de propriedade ou a serviço do Estado, por este diretamente utilizadas. Inciso 2. As aeronaves de outra espécie, quando em alto mar ou região de que não pertence a qualquer Estado. § 1º. Salvo na hipótese de estar a serviço do Estado, na forma indicada no item 1 deste artigo, não prevalece a extraterritorialidade em relação à aeronave privada, que se considera sujeita à lei do Estado onde se encontre. Art. 4º. Os atos que, originados da aeronave, produzirem efeito no Brasil, regem-se por suas leis, ainda que iniciados no território estrangeiro. Art. 5º. Os atos que, provenientes da aeronave, tiverem início no território nacional, regem-se pelas leis brasileiras, respeitadas as leis do Estado em que produzirem efeito. Art. 6º. Os direitos reais e os privilégios de ordem privada sobre a aeronave regem-se pela lei de sua nacionalidade. Art. 7º. As medidas assecuratórias de direito regulam-se pela lei do país onde se encontrar a aeronave. Art. 8º. As avarias regulam-se pela lei brasileira quando a carga se destinar ao Brasil ou for transportada sob o regime de trânsito aduaneiro. Art. 9º. A assistência, o salvamento e o abarroamento regem-se pela lei do lugar em que ocorrem. Parágrafo único. Quando, pelo menos, uma das aeronaves envolvidas for brasileira, aplica-se à lei do Brasil a assistência, salvamento e abarroamento ocorridos em região não submetida a qualquer Estado. Art. 10. Não terão eficácia no Brasil, em matéria de transporte aéreo, quaisquer disposições de direito estrangeiro, cláusulas constantes de contrato, bilhete de passagem, conhecimento e outros documentos, que, Art. 11. Excluam a competência de foro do lugar de destino. Art. 12. Visem a exoneração de responsabilidade do transportador, quando este código não a admite. Art. 13. Estabeleçam limites de responsabilidade inferiores aos estabelecidos neste código. Art. 12. TÍTULO II Do Espaço Aéreo e Seu Uso para Fins Aeronáuticos CAPÍTULO I Do Espaço Aéreo Brasileiro Art. 11. O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. Art. 12. Ressalvadas as atribuições específicas fixadas em lei, submetem-se às normas, orientação, coordenação, controle e fiscalização do Ministério da Aeronáutica. Art. 13. Poderá a autoridade aeronáutica deter a aeronave em voo, no espaço aéreo ou em pouso no território brasileiro, quando, em caso de flagrante, desrespeito às normas de direito aeronáutico, de tráfego aéreo ou às condições estabelecidas nas respectivas autorizações. Coloque em risco a segurança da navegação aérea ou o tráfego aéreo, à ordem pública, à paz interna ou externa. CAPÍTULO II Do Tráfego Aéreo Art. 14. No tráfego de aeronaves no espaço aéreo brasileiro, observam-se as disposições estabelecidas nos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, neste Código e na legislação complementar. § 1º Nenhuma aeronave militar ou civil, a serviço do Estado estrangeiro e por este diretamente utilizada, poderá, sem autorização, voar no espaço aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente. § 2º É livre o tráfego de aeronave dedicada a serviços aéreos privados, mediante informações prévias sobre o voo planejado. § 3º A entrada e o tráfego no espaço aéreo brasileiro de aeronave dedicada a serviços aéreos públicos dependem de autorização, ainda que previstos em acordo bilateral. § 4º A utilização do espaço aéreo brasileiro por qualquer aeronave fica sujeita às normas e condições estabelecidas, assim como às tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota. § 5º Estão isentas as tarifas previstas no parágrafo anterior às aeronaves pertencentes aos aeroclubes. § 6º A operação da aeronave militar ficará sujeita às disposições sob a proteção ao voo e ao tráfego aéreo, salvo quando se encontrar em missão de guerra ou treinamento em área específica. Art. 15. Por esta questão de segurança da navegação aérea ou por interesse público, é facultado fixar zonas em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabelecer rotas de entrada ou saída, suspender total ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de determinada aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos. § 1º A prática de esportes aéreos, tais como o balonismo, o volovelismo, asas voadoras similares, assim como os voos de treinamento, farseiam em áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica. § 2º A utilização de veículos aéreos desportivos para fins econômicos, tais como a publicidade, submete-se a normas dos serviços aéreos públicos especializados. Art. 16. Ninguém poderá opor-se em razão de direito de propriedade na superfície ao sobrevoo da aeronave, sempre que este se realize de acordo com as normas vigentes. § 1º No caso de pouso de emergência ou forçado, o proprietário ou possuidor do solo não poderá opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja dada a garantia de reparação do dano. § 2º A falta de garantia autoriza o sequestro da aeronave e a sua retenção, até que aquela se efetive. § 3º O lançamento de coisas de bordo da aeronave dependerá de permissão prévia de autoridade aeronáutica, salvo caso de emergência, devendo o comandante proceder de acordo com o disposto no artigo 171 deste Código. § 4º O prejuízo decorrente do sobrevoo do pouso de emergência, do lançamento de objetos ou alijamento poderá ensejar responsabilidade. Artigo 17. É proibido efetuar com qualquer aeronave voos de acrobacia ou evolução, que possam constituir perigo para os ocupantes do aparelho, para o tráfego aéreo, para instalações ou pessoas na superfície. § 5º Parágrafo único. Excetuam-se da proibição, ou os voos de prova, produção e demonstração, quando realizados pelo fabricante ou por unidades especiais, com observância das normas fixadas pela autoridade aeronáutica. Artigo 18. O comandante de aeronave que receber de órgão controlador de voo ordem para pousar deverá dirigir-se imediatamente ao aeródromo que lhe for indicado e nele efetuar o pouso. § 1º Se razões técnicas a critério do comandante impedirem de fazê-lo no aeródromo indicado, deverá ser solicitada ao órgão controlador a determinação de aeródromo alternativo, que ofereça melhores condições de segurança. § 2º No caso de manifesta inobservância da ordem recebida, a autoridade aeronáutica poderá requisitar os meios necessários para interceptar ou deter a aeronave. § 3º Na hipótese de parágrafo anterior, efetuado o pouso, será autuada a tripulação e apreendida a aeronave. § 4º A autoridade aeronáutica que, excedendo suas atribuições e sem motivo relevante, expedir a ordem de que trata o capro deste artigo, responderá pelo excesso cometido, sendo-lhe aplicada a pena de suspensão por prazo que variará de 30 a 90 dias conversíveis em multa. Art. 19. Salvo motivo de força maior, as aeronaves só poderão decolar ou pousar em aeródromo, cujas características comportarem suas operações. Art. 20. Parágrafo único. Os pousos e decolagens deverão ser executados de acordo com procedimentos estabelecidos, visando a segurança do tráfego das instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a segurança e bem-estar da população, que de alguma forma possa ser atingida pelas operações. Art. 20. Salvo permissão especial, nenhuma aeronave poderá voar no espaço aéreo brasileiro, aterrissar no território subjacente ou dele decolar, a não ser que tenha Art. 21. Marcas de nacionalidade e matrícula e esteja munida dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. Art. 21. Equipamentos de navegação, de comunicações e de salvamento, instrumentos, cartas e manuais necessários à segurança do voo, pouso e decolagem. Art. 21. Inciso 3. Tripulação habilitada, licenciada e portadora dos respectivos certificados do diário de bordo, da lista de passageiros, manifesto de carga ou relação de mala postal que eventualmente transportar. Art. 21. Parágrafo único. Pode autoridade aeronáutica, mediante regulamento, estabelecer as condições para voos experimentais realizados pelo fabricante da aeronave, assim como para os voos de translado. Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão competente, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofotogramétrico ou de prospecção, Art. 21. Ou ainda, quaisquer outros objetos ou substâncias consideradas perigosas, para a segurança pública da própria aeronave ou de seus ocupantes. Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares a bordo de aeronave poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou interesse público, assim, o exigir. CAPÍTULO 3. Entrada e saída do espaço aéreo brasileiro Art. 22. Toda aeronave proveniente do exterior fará, respectivamente, o primeiro pouso ou a última decolagem em aeroporto internacional. Parágrafo único. A lista de aeroportos internacionais será publicada pela Autoridade Aeronáutica e suas denominações somente poderão ser modificadas mediante lei federal, quando houver necessidade técnica dessa alteração. Art. 23. A entrada no espaço aéreo brasileiro ou o pouso no território subjacente de aeronave militar ou civil a serviço de Estado estrangeiro sujeitar-se-á às condições estabelecidas. § 1º. A aeronave estrangeira autorizada a transitar no espaço aéreo brasileiro sem pousar no território subjacente deverá seguir a rota determinada. § 2º. A autoridade aeronáutica poderá estabelecer exceções ao regime de entrada de aeronave estrangeira, quando se tratar de operação de busca, assistência e salvamento ou de voos, por motivos sanitários ou humanitários. Art. 24. Os aeroportos situados na linha fronteiriça do território brasileiro poderão ser autorizados a atender ao tráfego regional entre os países limítrofes, com serviços de infraestrutura aeronáutica, comuns ou compartilhado por eles. § 2º. Parágrafo único. As aeronaves brasileiras poderão ser autorizadas a utilizar aeroportos situados em países vizinhos, na linha fronteiriça ao território nacional, com serviços de infraestrutura aeronáutica, comuns ou compartilhados. TÍTULO III DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 25. Constitui infraestrutura aeronáutica ou conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência, compreendendo inciso 1 o sistema aeroportuário, inciso 2 o sistema de proteção ao voo, inciso 3 o sistema de segurança de voo, inciso 4 o sistema de registro aeronáutico brasileiro, inciso 5 o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, inciso 6 o sistema de facilitação, segurança e coordenação do transporte aéreo, inciso 7 o sistema de formação e adestramento de pessoal destinado à navegação aérea e à infraestrutura aeronáutica, inciso 8 o sistema de indústria aeronáutica, inciso 9 o sistema de serviços auxiliares, inciso 10 o sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica, § 1º. A instalação e o funcionamento de quaisquer serviços de infraestrutura aeronáutica, dentro ou fora do aeródromo civil, dependerão sempre de autorização prévia de autoridade aeronáutica, que as fiscalizará respeitadas disposições legais, que regulam as atividades de outros ministérios ou órgãos estatais envolvidos na área. § 2º. Para os efeitos deste artigo, sistema é o conjunto de órgãos e elementos relacionados entre si, por finalidade específica ou por interesse de coordenação, orientação técnica e normativa, não implicando em subordinação hierárquica. CAPÍTULO II Do Sistema Aeroportuário Seção I Dos Aeródromos Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento, de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de passageiros e respectivas facilidades. Parágrafo único. 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 Art. 27. A aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Art. 24. Os aeródromos são classificados em civis e militares. § 1º Aeródromo civil é o destinado ao uso de aeronaves civis. § 2º Aeródromo militar é o destinado ao uso de aeronaves militares. § 3º Os aeródromos civis poderão ser utilizados por aeronaves militares e os aeródromos militares por aeronaves civis, obedecidas às prescrições estabelecidas pela Autoridade Aeronáutica. Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. Art. 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. § 1º Os aeródromos públicos e privados serão abertos ao tráfego através de processo, respectivamente de homologação e registro. § 2º Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com permissão do seu proprietário, vedada à exploração comercial. Art. 31. Consideram-se, inciso 1, aeroportos, os aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Inciso 2. Helipontos, os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros. Inciso 3. Heliportos ou helipontos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Art. 32. Os aeroportos e heliportos serão classificados por ato administrativo, que fixará as características de cada classe. Parágrafo único. Os aeroportos destinados a aeronaves nacionais ou estrangeiras na realização de serviços internacionais, regulares ou não regulares, serão classificados como aeroportos internacionais. Art. 33. Nos aeródromos públicos que forem sede de unidade aérea militar, as esferas de competência das autoridades civis e militares, quanto à respectiva administração, serão definidas em regulamentação especial. Seção 2. Da construção e utilização de aeródromos Art. 34. Nenhum aeródromo poderá ser construído sem prévia autorização da autoridade aeronáutica. Art. 35. Os aeródromos privados serão construídos, mantidos e operados por seus proprietários, obedecidas as instruções, normas e planos da autoridade aeronáutica. Art. 36. Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e explorados. Inciso 1. Diretamente pela União. Inciso 2. Por empresas especializadas da administração federal, indireta ou suas subsidiárias, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica. Inciso 3. Mediante convênio com os Estados ou Municípios. Inciso 4. Por concessão ou autorização. Parágrafo 1º. A fim de assegurar uniformidade de tratamento em todo o território nacional, a construção, a administração e exploração sujeitam-se às normas, instruções, coordenação e controle da autoridade aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 36-A. Parágrafo 2º. A operação e a exploração de aeroportos e heliportos, bem como dos seus serviços auxiliares, constituem atividade monopolizada da União, em todo o território nacional ou das entidades da administração federal, indireta a que se refere este artigo, dentro das áreas delimitadas nos atos administrativos, que lhes atribuírem bens, rendas, instalações e serviços. Parágrafo 3º. Compete a União ou as entidades da administração indireta, a que se refere este artigo, estabelecer a organização administrativa dos aeroportos ou heliportos por elas explorados, indicando o responsável por sua administração e operação, fixando-lhe as atribuições e determinando as áreas e serviços que a ele se subordinam. Parágrafo 4º. O responsável pela administração, a fim de alcançar e manter a boa qualidade operacional do aeroporto, coordenará as atividades dos órgãos públicos, que, por disposição legal, nele devam funcionar. Parágrafo 5. Os aeródromos públicos, enquanto mantida a sua destinação específica pela União, constituem universidades e patrimônios autônomos, independentes do titular do domínio, dos imóveis onde estão situados. Artigo 36-A. A autoridade de aviação civil poderá expedir regulamento específico para aeródromos públicos situados na área da Amazônia Legal, adequando suas operações às condições locais, com vistas a promover o fomento regional, a integração social, o atendimento de comunidades isoladas, o acesso à saúde e o apoio a operações de segurança. Artigo 37. Os aeródromos públicos poderão ser usados por quaisquer aeronaves, sem distinção de propriedade ou nacionalidade, mediante o ônus da utilização, salvo se, por motivo operacional ou de segurança, houver restrição de uso por determinados tipos de aeronaves ou serviços aéreos. Artigo 38. Parágrafo único. Os preços de utilização serão fixados em tabelas aprovadas pela Autoridade Aeronáutica, tendo em vista as facilidades colocadas à disposição das aeronaves, dos passageiros ou da carga, e o custo operacional do aeroporto. Artigo 38. Os aeroportos constituem universalidades equiparadas a bens públicos federais, enquanto mantida a sua destinação específica, embora não tenha a União, a propriedade de todos os imóveis em que se situam. Artigo 38. Os estados, municípios e entidades de administração, indireta ou particulares, poderão contribuir com imóveis ou bens para a construção de aeroportos, mediante a constituição de patrimônio autônomo, que será considerado como universalidade. Artigo 38. O operador aeroportuário poderá fazer a remoção de aeronaves e equipamentos e de outros bens deixados nas áreas aeroportais. Artigo 38. Sempre que restringem a operação, a ampliação da capacidade ou o regular funcionamento do aeroporto, ocasionem riscos sanitários ou ambientais. § 1º O disposto no caput aplica-se também a aeronaves, equipamentos e outros bens integrantes da massa falida, mediante comunicação ao juízo competente. § 2º As despesas realizadas com as providências de que trata este artigo serão reembolsadas pelos proprietários dos bens, e, em caso de falência, constituirão créditos extra-concursais a serem pagos pela massa. Artigo 39. Os aeroportos compreendem áreas destinadas, inciso I, à sua própria administração, inciso II, ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves, inciso III, ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas, inciso IV, aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos, inciso V, ao terminal de carga aérea, inciso VI, aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar nos aeroportos internacionais, inciso VII, ao público-usuário e estacionamento de seus veículos, inciso VIII, aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público-usuário, inciso IX, ao comércio apropriado para aeroporto. Artigo 40. Dispensa-se do regime de concorrência pública a utilização de áreas aeroportuárias pelos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos públicos para suas instalações de despacho, escritório, oficina e depósito, ou para abrigo, reparação e abastecimento de aeronaves. Parágrafo I. O termo de utilização será lavrado e assinado pelas partes em livro próprio, que poderá ser escriturado mecanicamente em folhas soltas. Parágrafo II. O termo de utilização para a construção de benfeitorias permanentes deverá ter prazo que permita a amortização do capital empregado. Parágrafo III. Na hipótese do parágrafo anterior, se a administração do aeroporto necessitar da área antes de expirado o prazo, o usuário terá direito à indenização correspondente ao capital não amortizado. Parágrafo IV. Em qualquer hipótese, as benfeitorias ficarão incorporadas ao imóvel e, fim do prazo, serão restituídas, juntamente com as áreas, sem qualquer indenização, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo V. Aplica-se o disposto neste artigo e respectivos parágrafos aos permissionários de serviços auxiliares. Artigo 41. O funcionamento de estabelecimentos empresariais nas áreas aeroportuárias de que trata o artigo 39, inciso 9, depende de autorização da autoridade aeronáutica, com exclusão de qualquer outra, e deverá ser ininterrupto durante as 24 horas de todos os dias, salvo determinação em contrário da administração do aeroporto. Parágrafo único. A utilização das áreas aeroportuárias, no caso deste artigo, sujeita-se à licitação prévia, na forma de regulamentação baixada pelo Poder Executivo. Artigo 42. A utilização de áreas aeroportuárias não se aplica à legislação sobre locações urbanas. Seção V. Das zonas de proteção. Artigo 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos e das instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais. Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas ao uso das propriedades quanto a edificações, instalações, culturas, agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar interferência nos sinais dos auxílios à radionavegação ou dificultar a visibilidade de auxílios visuais. Artigo 44. As restrições de que trata o artigo anterior são as especificadas pela Autoridade Aeronáutica, mediante aprovação dos seguintes planos válidos, respectivamente, para cada tipo de auxílio à navegação aérea. Plano básico de zona de proteção de aeródromos. Inciso 2. Plano de zonamento de ruído. Inciso 3. Plano básico de zona de proteção de alipotos. Pontos. Inciso 4. Planos de zona de proteção e auxílios à navegação aérea. Parágrafo 1º. De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao voo, a cada aeródromo poderão ser aplicados planos específicos observadas as prescrições que couberem dos planos básicos. § 2º. O plano básico de zona de proteção de aeródromos, o plano básico de zonamento de ruído, o plano de zona de proteção de alipotos e os planos de zona de proteção e auxílios à navegação aérea serão aprovados por ato do Presidente da República. § 3º. Os planos específicos de zonamento de aeródromo e os planos específicos de zonamento de ruído serão aprovados por ato do Ministro da Aeronáutica e transmitidos às administrações que devam fazer observar as restrições. § 4º. As administrações públicas deverão compatibilizar o zonamento do uso do solo nas áreas vizinhas aos aeródromos às restrições especiais, constante dos planos básicos e específicos. § 5º. As restrições especiais estabelecidas aplicam-se a quaisquer bens, quer sejam privados ou públicos. § 6º. A responsabilidade pela instalação, operação e manutenção dos equipamentos de sinalização de obstáculos será do proprietário titular do domínio útil ou possuidor das propriedades a que se refere o artigo 43. § 7º. O descumprimento do disposto no § 6º implicará a combinação de multa diária por infração aos preceitos deste código, nos termos do artigo 289, sem prejuízo da instalação, manutenção ou reparo do equipamento de sinalização pela autoridade competente e expensas do infrator. Artigo 45. A autoridade aeronáutica poderá embargar a obra ou construção de qualquer natureza, que contrarie os planos básicos ou os específicos de cada aeroporto, ou exigir a eliminação dos obstáculos levantados em desacordo com os referidos planos, posteriormente à sua publicação, por conta e risco do infrator, que não poderá reclamar qualquer indenização. Artigo 46. Quando as restrições estabelecidas impuserem demolições de obstáculos levantados antes da publicação dos planos básicos ou específicos, terá o proprietário o direito à indenização. Artigo 47. O sistema de proteção ao voo visa regularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego no espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades. Inciso 1. De controle de tráfego aéreo. Inciso 2. De telecomunicações aeronáuticas e dos auxílios à navegação aérea. Inciso 3. De meteorologia aeronáutica. Inciso 4. De cartografia e informações aeronáuticas. Inciso 5. De busca e salvamento. Inciso 6. De inspeção em voo. Inciso 7. De coordenação e fiscalização do ensino técnico específico. Inciso 8. De supervisão de fabricação, reparo, manutenção e distribuição de equipamentos terrestres de auxílio à navegação aérea. Artigo 48. O serviço de telecomunicações aeronáuticas classifica-se em Inciso 1. Fixo aeronáutico. Inciso 2. Móvel aeronáutico. Inciso 3. De radionavegação aeronáutica. Inciso 4. De radiodifusão aeronáutica. Inciso 5. Móvel aeronáutico por satélite. Inciso 6. De radionavegação aeronáutica por satélite. Parágrafo único. O serviço de telecomunicações aeronáuticas poderá ser operado, alínea a, diretamente pelo Ministério da Aeronáutica, alínea b, mediante autorização por entidade especializada da administração federal indireta, vinculada àquele Ministério, ou por pessoas jurídicas ou físicas dedicadas às atividades aéreas, em relação às estações privadas de telecomunicações aeronáuticas. Seção 2. Da coordenação de busca, assistência e salvamento. Artigo 49. As atividades de proteção ao voo abrangem a coordenação de busca, assistência e salvamento. Artigo 50. O comandante da aeronave é obrigado a prestar assistência a quem se encontrar em perigo, devida no mar, no ar ou em terra, desde que o possa fazer, sem perigo para a aeronave, sua tripulação, seus passageiros ou outras pessoas. Artigo 51. Todo comandante de navio no mar, em qualquer pessoa, em terra, são obrigados, desde que o possam fazer, sem risco para si ou outras pessoas, a prestar assistência a quem estiver em perigo, devida, em consequência de queda ou avaria de aeronave. Artigo 52. A assistência poderá consistir em simples informação. Artigo 53. A obrigação de prestar socorro, sempre que possível, recai sobre a aeronave, em voo ou pronta para partir. Artigo 54. Na falta de outros recursos, o órgão do Ministério da Aeronáutica, encarregado de coordenar operações de busca e salvamento, poderá, a seu critério, atribuir a qualquer aeronave em voo ou pronta para decolar, missão específica nessas operações. Artigo 55. Cessa a obrigação de assistência, desde que o obrigado tenha conhecimento de que foi prestada por outre ou quando dispensado pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica, a que se refere o artigo anterior. Artigo 56. A não prestação de assistência por parte do comandante exonera de responsabilidade o proprietário ou explorador da aeronave, salvo se tenha um determinado e não prestação de socorro. Artigo 57. Toda assistência ou salvamento prestado com resultado útil dará direito à remuneração correspondente ao trabalho e à eficiência do ato, nas seguintes bases. Inciso 1. Considerar-se-ão, em primeiro lugar, a alínea a, o êxito obtido, os esforços, os riscos e o mérito daqueles que prestam socorro. A alínea b, o perigo passado pela aeronave, socorrida pelos passageiros, sua tripulação e sua carga. A alínea c, o tempo empregado, as despesas e prejuízos suportados, tendo em conta a situação especial do assistente. Inciso 2. Em segundo lugar, o valor das coisas recuperadas. Parágrafo 1º. Não haverá remuneração. A alínea a, se o socorro for recusado ou se carecer de resultado útil. A alínea b, quando o socorro for prestado por aeronave pública. Parágrafo 2º. O proprietário ou armador do navio conserva o direito de se prevalecer do abandono. Ou da limitação de responsabilidade fixada nas leis e convenções em vigor. Artigo 58. Todo aquele que, por imprudência, negligência ou transgressão, provocar a movimentação desnecessária de recursos de busca e salvamento, ficará obrigado a indenizar a União pelas despesas decorrentes dessa movimentação, mesmo que não tenha havido perigo de vida ou solicitação de socorro. Artigo 59. Prestada assistência voluntária, aquele que a prestou somente terá direito à remuneração, se obtiver resultado útil, salvando pessoas ou concorrendo para salvá-las. Artigo 60. Cabe ao proprietário ou explorador indenizar a quem prestar assistência a passageiro ou tripulante de sua aeronave. Artigo 61. Se o socorro for prestado por diversas aeronaves, embarcações, veículos ou pessoas envolvendo vários interessados, a remuneração será fixada em conjunto pelo juiz e distribuída segundo os critérios estabelecidos neste artigo. Artigo 61. Parágrafo 1º. Os interessados devem fazer valer seus direitos à remuneração, no prazo de seis meses, contado do dia do socorro. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo, proceder-se-á ao rateio. Parágrafo 3º. Os interessados que deixarem fluir o prazo estabelecido no parágrafo 1º, sem fazer valer seus direitos ou notificar os obrigados, só poderão exercitá-los sobre as importâncias que não tiverem sido distribuídas. Artigo 62. A remuneração não excederá o valor que os bens recuperados tiverem no final das operações de salvamento. Artigo 63. O pagamento da remuneração será obrigatório para quem usar a aeronave sem o consentimento do seu proprietário ou explorador. Parágrafo único. Provada a negligência do proprietário ou explorador, estes responderão solidariamente pela remuneração. Artigo 64. A remuneração poderá ser reduzida ou suprimida, se provado que é... Inciso 1. Os reclamantes concorrerão voluntariamente ou por negligência para agravar a situação de pessoas ou bens a serem socorridos. Inciso 2. Se comprovadamente furtaram ou tornaram-se cúmplices de furto, extraviu ou atos fraudulentos. Artigo 65. O proprietário ou explorador de aeronave que prestou socorro pode reter a carga até ser paga a cota, que lhe corresponde, da remuneração, da assistência ou salvamento, mediante entendimento com o proprietário da mesma ou com a seguradora. CAPÍTULO IV Do Sistema de Segurança de Voo Seção 1. Dos regulamentos e requisitos de segurança de voo. Artigo 66. Compete a autoridade aeronáutica promover a segurança de voo, devendo estabelecer os padrões mínimos de segurança. Artigo 67. Inciso 1. Relativos a projetos, materiais, mão de obra, construção e desempenho de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos. Inciso 2. Relativos a inspeção, manutenção em todos os níveis, reparos e operação de aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos. § 1º. Os padrões mínimos serão estabelecidos em regulamentos brasileiros de homologação aeronáutica, a vigorar-as a partir de sua publicação. § 2º. Os padrões poderão variar em razão do tipo ou destinação do produto aeronáutico. Artigo 67. Somente poderão ser usadas aeronaves, motores, hélices e demais componentes aeronáuticos que observem os padrões e requisitos previstos nos regulamentos de que trata o artigo anterior, e salvada a operação de aeronave experimental. § 1º. Poderá a autoridade aeronáutica, em caráter excepcional, permitir o uso de componentes ainda não homologados, desde que não seja comprometida a segurança de voo. § 2º. Considera-se a aeronave experimental a fabricada ou montada por construtor armador, permitindo-se, na sua construção, o emprego de materiais referidos no parágrafo anterior. § 3º. Compete à autoridade aeronáutica regulamentar a construção, operação e emissão de certificado de marca experimental e certificado de autorização de voo experimental para as aeronaves construídas por amadores. Artigo 68. Autoridade aeronáutica emitirá certificado de homologação, de tipo de aeronave, motores, hélice e outros produtos aeronáuticos, que satisfizerem as exigências e requisitos dos regulamentos. § 1º. Qualquer pessoa interessada pode requerir o certificado de que trata este artigo, observados os procedimentos regulamentares. § 2º. A emissão de certificado de homologação de tipo de aeronave é indispensável à obtenção do certificado de aeronavegabilidade. § 3º. O disposto neste artigo, e seus parágrafos 1º e 2º, aplica-se aos produtos aeronáuticos importados, os quais deverão receber o certificado correspondente no Brasil. Artigo 69. Autoridade aeronáutica emitirá os certificados de homologação de empresa destinada à fabricação de produtos aeronáuticos, desde que o respectivo sistema de fabricação e controle assegure que toda unidade fabricada atenderá ao projeto aprovado. § 2º. Parágrafo único. Qualquer interessado em fabricar produto aeronáutico de tipo já certificado deverá requerer o certificado de homologação de empresa na forma do respectivo regulamento. Artigo 70. Autoridade aeronáutica emitirá certificado de homologação de empresa destinada à execução de serviços de revisão, reparo e manutenção de aeronave, motores, hélices e outros produtos aeronáuticos. § 1º. Qualquer oficina de manutenção de produto aeronáutico deve possuir o certificado de que trata este artigo, obedecido o procedimento regulamentar. § 2º. Todo explorador ou operador da aeronave deve executar ou fazer executar a manutenção de aeronaves, motores, hélices e demais componentes, a fim de preservar as condições de segurança do projeto aprovado. § 3º. A autoridade aeronáutica cancelará o certificado de aeronavegabilidade e se constatar a falta de manutenção. § 4º. A manutenção, no limite de até 100 horas, das aeronaves pertencentes aos aeroclubes que não disponham de oficina homologada, bem como das aeronaves mencionadas no § 4º do artigo 107, poderá ser executada por mecânico licenciado pelo Ministério da Aeronáutica. Art. 71. Os certificados de homologação previstos nesta sessão poderão ser emendados, modificados, suspensos ou caçados sempre que a segurança de voo ou o interesse público o exigir. § 4º. Parágrafo único. Salvo caso de emergência, o interessado será notificado para, no prazo que lhe for assinado, sanar qualquer irregularidade verificada. CAPÍTULO V Sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro Seção 1. Do Registro Aeronáutico Brasileiro Art. 72. O Registro Aeronáutico Brasileiro será público, único e centralizado, destinando-se a ter, em relação à aeronave, as funções de inciso 1. Emitir certificados de matrícula de aeronavegabilidade e de nacionalidade de aeronaves sujeitas à legislação brasileira. Inciso 2. Reconhecer a aquisição do domínio na transferência por ato entre vivos e dos direitos reais de gozo e garantia, quando se tratar de matéria regulada por este Código. Inciso 3. Asegurar a autenticidade, inalterabilidade e conservação de documentos inscritos e arquivados. Inciso 4. Promover o cadastramento geral. Parágrafo 1º É obrigatório o fornecimento de certidão do que constar do registro. Parágrafo 2º O Registro Aeronáutico Brasileiro será regulamentado pelo Poder Executivo. Art. 73. Somente são admitidos a registro. Inciso 1. Escrituras públicas, inclusive as lavradas, em consulados brasileiros. Inciso 2. Documentos particulares com fé pública, assinados pelas partes e testemunhas. Inciso 3. Atos autênticos de países estrangeiros, feitos de acordo com as leis locais, legalizados e traduzidos na forma da lei, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 4. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo judicial. Art. 74. No registro aeronáutico brasileiro serão feitas, inciso 1, a matrícula de aeronave em livro próprio, por ocasião de primeiro registro no País, mediante os elementos constantes do título apresentado e da matrícula anterior, se houver. Art. 75. Inciso 2. A inscrição. A. De títulos, instrumentos ou documentos em que se institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga o domínio ou os demais direitos reais sobre a aeronave. Art. 75. A. Línea B. De documentos relativos a abandono, perda, extinção ou alteração essencial de aeronave. Art. 76. A. Línea C. De atos ou contratos de exploração ou utilização, assim como de arresto, sequestro, penhora e apreensão de aeronave. Art. 75. A. Averbação na matrícula e respectivo certificado das alterações que vierem a ser inscritas, assim como dos contratos de exploração, utilização ou garantia. Art. 75. Inciso 4. A. Autenticação do diário de bordo da aeronave brasileira. Art. 75. Inciso 5. A. Anotação de usos e práticas aeronáuticas que não contrariem a lei, a ordem pública e os bons costumes. Art. 75. Poderá ser cancelado o registro, mediante pedido escrito do proprietário, sempre que não esteja a aeronave ou os motores gravados e com o consentimento por escrito do respectivo credor fiduciário, hipotecário ou daquele em favor de quem constar ônus real. Art. 75. Parágrafo único. Nenhuma aeronave brasileira poderá ser transferida para o exterior, se for objeto de garantia, a não ser com a expressa concordância do credor. Art. 76. Os emolumentos relativos ao registro serão pagos pelo interessado, de conformidade com normas aprovadas pelo Ministério da Aeronáutica. Art. 77. Todos os títulos levados a registro receberão, no protocolo, o número que lhes competir, observada a ordem de entrada. Art. 78. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos dependentes do registro. Art. 79. O título de natureza particular, apresentado em via única, será arquivado no Registro Aeronáutico Brasileiro, e fornecerá certidão do mesmo ao interessado. Art. 80. Protocolizado o título proceder-se-á aos registros, prevalecendo, para efeito de prioridade, os títulos pré-notados no protocolo, sob número de ordem mais baixo. Art. 81. No protocolo, será anotada a margem de prenotação, a exigência feita pela Autoridade Aeronáutica. Parágrafo único. Opondo-se o interessado, o processo será solucionado pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica, com recurso à Autoridade Aeronáutica Superior. Art. 82. Cessarão automaticamente os efeitos da pré-notação, se decorridos 30 dias de seu lançamento no protocolo, não tiver o título sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Art. 83. Em caso de permuta, serão feitas as inscrições nas matrículas correspondentes, sob um único número de ordem no protocolo. Art. 84. O diário de bordo será apresentado ao Registro Aeronáutico Brasileiro para autenticação nos termos de abertura, encerramento e número de páginas. Art. 85. Parágrafo único. O diário de bordo deverá ser encadernado e suas folhas numeradas, contendo na primeira e na última, respectivamente, o termo de abertura e encerramento, com o número de suas páginas devidamente autenticados pelo Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 85. O Registro Aeronáutico Brasileiro assentará, em livro próprio, ex-ofício ou a pedido de associação de classe interessada, os costumes e práticas aeronáuticas que não contrariem a lei ou os bons costumes, após a manifestação dos órgãos jurídicos do Ministério da Aeronáutica. CAPÍTULO VI Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Art. 86. Compete ao sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos. § 2º A investigação de quaisquer outros acidentes relacionados com a infraestrutura aeronáutica, desde que não envolva aeronaves, não está abrangida nas atribuições próprias da Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Art. 86-A. A investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos tem por objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes por meio da identificação dos fatores que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência e da emissão de recomendações de segurança operacional. Parágrafo único. Em qualquer fase da investigação, poderão ser emitidas recomendações de segurança operacional. Art. 87. A prevenção de acidentes aeronáuticos é da responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves, bem assim com as atividades de apoio da infraestrutura aeronáutica no território brasileiro. Art. 88. Toda pessoa que tiver conhecimento de qualquer acidente de aviação ou da existência de restos ou despojos de aeronave tem o dever de comunicá-lo à autoridade pública mais próxima e pelo meio mais rápido. Parágrafo único. A autoridade pública que tiver conhecimento do fato ou nele intervier, comunicá-lo-á imediatamente, sob a pena de responsabilidade, por negligência, autoridade aeronáutica mais próxima do acidente. Art. 88. A investigação, sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, SIPAER, englobará práticas, técnicas, processos, procedimentos e métodos empregados para identificação de atos, condições ou circunstâncias que isola ou conjuntamente representem risco à integridade de pessoas, aeronaves e outros bens, unicamente em proveito da prevenção de acidentes aeronáuticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências de solo. § 1º A investigação, SIPAER, deverá considerar fatos, hipóteses e precedentes conhecidos na identificação dos possíveis fatores contribuintes para ocorrência ou agravamento das consequências de acidentes aeronáuticos, incidentes aeronáuticos e ocorrências de solo. § 2º A autoridade de investigação SIPAER poderá decidir por não proceder à investigação SIPAER ou interrompê-la, se já em andamento, nos casos em que for constatado ato ilícito doloso relacionado à causalidade do sinistro, e em que a investigação não trouxer proveito à prevenção de novos acidentes ou incidentes aeronáuticos, sem prejuízo da comunicação à autoridade policial competente. Art. 88b. A investigação SIPAER de um determinado acidente, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo deverá desenvolver-se de forma independente de quaisquer outras investigações sobre o mesmo evento, sendo vedada a participação nessas de qualquer pessoa que esteja participando ou tenha participado da primeira. Art. 88c. A investigação SIPAER não impedirá a instauração nem suprirá a necessidade de outras investigações, inclusive para fins de prevenção, em razão de objetivar a preservação de vidas humanas. Art. 88c. A investigação SIPAER, por intermédio da segurança do transporte aéreo, terá precedência sobre os procedimentos concomitantes ou não das demais investigações, no tocante ao acesso e à guarda de itens de interesse da investigação. Art. 88d. Se no curso de investigação SIPAER forem encontrados indícios de crime relacionados ou não à cadeia de eventos do acidente, far-se-á a comunicação à autoridade policial competente. Art. 88c. Mediante pedido da autoridade policial ou judicial, a autoridade de investigação SIPAER colocará especialistas à disposição para os exames necessários às diligências sobre o acidente aeronáutico com a aeronave civil, desde que inciso 1 não exista no quadro de pessoal do órgão solicitante, técnico capacitado ou equipamento apropriado para os exames requeridos. Inciso 2. A autoridade solicitante discrimine os exames a serem feitos. Inciso 3. Exista no quadro de pessoal da autoridade de investigação SIPAER, técnico capacitado e equipamento apropriado para os exames requeridos. Inciso 4. A entidade solicitante custeie todas as despesas decorrentes da solicitação. Parágrafo único. O pessoal colocado à disposição pela autoridade de investigação SIPAER não poderá ter participado da investigação SIPAER do mesmo acidente. Seção 2. Da competência para a investigação SIPAER. Artigo 88. F. A investigação de acidente com a aeronave de força armada será conduzida pelo respectivo comando militar e, no caso de aeronave militar estrangeira, pelo comando da aeronáutica ou conforme os acordos vigentes. Artigo 88. G. A investigação SIPAER de acidente com a aeronave civil será conduzida pela autoridade de investigação SIPAER, a qual decidirá sobre a composição da comissão de investigação SIPAER, cujo presidência caberá a profissional habilitado ou com credencial SIPAER válida. Parágrafo 1º. A autoridade de investigação SIPAER requisitará dos órgãos e entidades competentes, com precedência sobre outras requisições, os laudos altos de exames, inclusive autópsias e cópias de outros documentos em interesse para a investigação SIPAER. § 2º. A comissão de investigação SIPAER, nos limites estabelecidos pela autoridade de investigação SIPAER, ficará assegurado o acesso à aeronave acidentada, a seus destroços e a coisas que por ela eram transportadas, bem como as dependências, equipamentos, documentos e quaisquer outros elementos necessários à investigação, onde se encontrarem. § 3º. A responsabilidade pela inobservância do disposto, nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, será apurada mediante processo administrativo disciplinar, se do fato não resultar crime. § 4º. Caberá, nos casos urgentes, a busca e apreensão, por meio do órgão de representação judicial da União, aplicando-se a Lei nº 5.869, Código de Processo Civil. § 5º. Em caso de acidente aeronáutico, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo com aeronave civil, a autoridade de investigação SIPAER terá prioridade no embarque em aeronaves civis brasileiras empregadas no transporte aéreo público. § 6º. No intuito de prover celeridade à investigação SIPAER, a prioridade prevista no parágrafo 5º deste artigo será exercida mediante a apresentação decredencial emitida pela autoridade de investigação SIPAER no aeroporto de embarque ao representante da empresa requisitada. Art. 88. H. A investigação SIPAER de acidente aeronáutico será concluída com a emissão do relatório final, documento que representa o pronunciamento da autoridade de investigação SIPAER sobre os possíveis fatores contribuintes de determinado acidente aeronáutico, e apresenta recomendações unicamente em proveito da segurança operacional da atividade aérea. § 6º. Parágrafo único. O relatório final de acidente com a aeronave de força armada será aprovado pelo comandante do respectivo comando militar. Seção 3. Do sigilo profissional e da proteção à informação Art. 88. I. São fontes SIPAER Inciso 1. Gravações das comunicações entre os órgãos de controle de tráfego aéreo e suas transcrições. Inciso 2. Gravações das conversas na cabine de pilotagem e suas transcrições. Inciso 3. Dados dos sistemas de notificação voluntária de ocorrências. Inciso 4. Gravações das comunicações entre a aeronave e os órgãos de controle de tráfego aéreo e suas transcrições. Inciso 5. Gravações de dados de voo e os gráficos e parâmetros desses extraídos, os transcritos ou extraídos e transcritos. Inciso 6. Dados dos sistemas automáticos e manuais de coleta de dados. Inciso 7. Dê mais registros usados nas atividades SIPAER, incluindo os de investigação. Parágrafo 1º. Em proveito da investigação SIPAER, a autoridade de investigação SIPAER terá precedência de acesso no acesso e na custódia das fontes citadas no CAPUD. Parágrafo 2º. A fonte de informações de que trata o inciso 3 do CAPUD e as análises e conclusões da investigação SIPAER não serão utilizadas para fins probatórios nos processos judiciais e procedimentos administrativos, e somente serão fornecidas mediante requisição judicial, observado o artigo 88-K desta lei. Parágrafo 3º. Toda informação prestada em proveito de investigação SIPAER e de outras atividades afetas ao SIPAER será espontânea e baseada na garantia legal de seu exclusivo uso para fins de prevenção. Parágrafo 4º. Salvo em proveito de investigação SIPAER e de outras atividades de prevenção, será vedado ao profissional no SIPAER revelar suas fontes e respectivos conteúdos, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 207 do Decreto-Lei nº 3.689, Código de Processo Penal, e no artigo 406 da Lei nº 5.869, Código de Processo Civil. Artigo 88-J. As fontes de informações SIPAER que tiverem seu uso permitido em inquérito ou em processo judicial ou procedimento administrativo, estarão protegidas pelo sigilo processual. Artigo 88-K. Para o uso das fontes SIPAER como prova, nos casos permitidos por lei, o juiz decidirá, após oitiva do representante judicial da autoridade SIPAER, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 88-L. Autoridade SIPAER, ou a quem esta delegar, poderá decidir sobre a conveniência de divulgar, sem prejuízo à prevenção, de acidentes e às previsões legais, informações relativas às investigações SIPAER em andamento e às respectivas fontes SIPAER. Seção 4. Do acesso aos destroços da Lei nº 5.869, Código de Processo Civil. Artigo 88-N. Artigo 88-L. Autoridade SIPAER, ou o efeito de salvar vidas, preservação da segurança das pessoas, ou preservação de evidências, nenhuma aeronave acidentada, seus destroços ou coisas que por ela eram transportadas podem ser vasculhados ou removidos, a não ser com autorização da autoridade de investigação SIPAER, que deterá a guarda dos itens de interesse para investigação até sua liberação, nos termos desta lei. Art. 88-O. A autoridade policial competente deve isolar e preservar o local do acidente ou incidente aéreo, inclusive a aeronave acidentada e seus destroços, para a coleta de provas até a liberação da aeronave ou dos destroços tanto pelas autoridades aeronáuticas quanto por eventuais agentes de perícia criminal, responsáveis pelas respectivas investigações. Art. 88-P. Em coordenação com a autoridade de investigação, CPIER ficará assegurado a outros órgãos, inclusive da Autoridade de Aviação Civil e da Polícia Judiciária, o acesso à aeronave acidentada, aos seus destroços ou a coisas que por ela eram transportadas, somente podendo haver manipulação ou retenção de quaisquer objetos do acidente, com anuência da Autoridade de Investigação, CPIER. Art. 88-O. O dever de remoção de aeronave envolvida em acidente, de destroços e de bens transportados, em qualquer parte, será do explorador da aeronave que arcará com as despesas decorrentes. § 1º Nos aeródromos públicos, caso o explorador não providencie tempestivamente a remoção da aeronave ou dos seus destroços, caberá à administração do aeródromo fazê-lo, imputando-se àquele a indenização das despesas. § 2º Visando a proteção do meio ambiente, a segurança, a saúde e a preservação da propriedade pública e privada, o explorador da aeronave acidentada deverá providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços, quando, pelo lugar ou estado em que se encontrarem, não puderem ser removidos. § 3º Será proibida a venda dos destroços, partes, peças, componentes e motores, antes de eles terem sido liberados pela autoridade de investigação CPIER e, se houver, pelo responsável da investigação policial, depois de observada as demais exigências legais e regulamentares. Art. 88. R. Os interessados na custódia dos destroços deverão habilitar-se, perante a autoridade de investigação CPIER, no início da investigação, CPIER até 90 dias após sua conclusão, por meio de pedido ao juiz da causa, que julgará sobre seu cabimento e interesse. § 1º Caso mais o interessado habilite-se, na forma do caput, os destroços serão encaminhados àquele que primeiro se habilitou, sendo todos os juízos habilitados notificados da decisão de custódia, por meio de comunicação oficial e da autoridade de investigação CPIER. § 2º Os custos de transporte dos destroços ficarão a cargo do interessado, que deverá prover o transporte em até 90 dias do deferimento de sua custódia, e, se esgotado tal prazo, o próximo interessado, na ordem de preferência, será chamado. § 3º Esgotados os interessados habilitados, sem realizarem a retirada dos destroços, no prazo previsto no § 2º, ou se não houver interessado habilitado, o proprietário da aeronave acidentada, consignado no Registro Aeronáutico Brasileiro, será notificado, por meio de carta, com aviso de recebimento, para proceder, em 90 dias da notificação, a retirada dos destroços. § 4º Não sendo encontrado o proprietário, havendo recusa da carta com aviso de recebimento, ou retornando esta sem assinatura do notificado ou de seu representante legal, a autoridade de investigação CPIER publicará a edital na empresa oficial e no sítio oficial do órgão na rede mundial de computadores e internet, estabelecendo o prazo de 90 dias, para o proprietário proceder a retirada dos dados. § 4º Sobre seu ônus e responsabilidade. § 5º Esgotados os prazos de retirada dos destroços pelo proprietário, nos termos do § 1º a 4º, os ítices poderão ser utilizados para instrução ou destruídos pela autoridade de investigação CPIER, sendo que, no último caso, os resíduos poderão ser alienados como sucata. § 6º Para a aferição do cumprimento do prazo de manifestação de interesse e da ordem de preferência, será considerada a data de ingresso do pedido judicial no protocolo da autoridade de investigação CPIER. Art. 90. Sempre que forem acionados os serviços de emergência de aeroporto para a prestação de socorro, o custo das despesas decorrentes será indenizado pelo explorador da aeronave socorrida. Art. 93. A correspondência transportada por aeronave acidentada deverá ser entregue o mais rápido possível à entidade responsável pelo serviço postal, que fará a devida comunicação à autoridade aduaneira mais próxima, no caso de remessas postais internacionais. CAPÍTULO 7. Sistema de Facilitação, Segurança da Aviação Civil e Coordenação do Transporte Aéreo Seção I. Da Facilitação do Transporte Aéreo Art. 94. O Sistema de Facilitação do Transporte Aéreo, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, tem por objetivo estudar as normas e recomendações pertinentes da Organização da Aviação Civil Internacional. ou a se e propor aos órgãos interessados as medidas adequadas a implementá-las no País, avaliando os resultados e sugerindo as alterações necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços aéreos. Seção II. Da Segurança da Aviação Art. 95. O Poder Executivo deverá instituir e regular a Comissão Nacional de Segurança da Aviação Civil. § 1º A comissão mencionada no caput deste artigo tem como objetivos, inciso I, assessorar os órgãos governamentais relativamente à política e critérios de segurança. Inciso II. Promover a coordenação entre § 2º A serviços de controle de passageiros, inciso I, administração aeroportuária, inciso I, policiamento, inciso I, as empresas de transporte aéreo, inciso I, as empresas de serviços auxiliares. § 2º Compete ainda a referida comissão determinar as normas e medidas destinadas a prevenir e a enfrentar ameaças e atos contra a aviação civil e as instalações correlatas. Seção III. Da Coordenação do Transporte Aéreo Civil Art. 96. O Poder Executivo regulamentará o órgão do Sistema de Coordenação do Transporte Aéreo Civil, a fim de, inciso I, propor medidas visando a, a assegurar o desenvolvimento harmônico do transporte aéreo, no contexto de programas técnicos e econômicos financeiros específicos, A Línea B, acompanhar e fiscalizar a execução desses programas. Inciso II. Apreciar, sobre os aspectos técnicos aeronáuticos e econômico-financeiros, os pedidos de importação e exportação de aeronaves civis, e propor instruções para o incentivo da indústria nacional de natureza aeroespacial. CAPÍTULO VIII. Sistema de Formação e Adestamento de Pessoal Seção I dos Aeroclubes Art. 97. A Aeroclube é toda sociedade civil, com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos objetivos principais são o ensino e a prática da aviação civil, de turismo e desportiva, em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade. Parágrafo I. Os serviços aéreos prestados por aeroclubes abrangem as atividades de Inciso I. Ensino e Adestramento de Pessoal de Voo Inciso II. Ensino e Adestramento de Pessoal da Infraestrutura Aeronáutica Inciso III. Recreio e Desportos Parágrafo II. Os aeroclubes e demais entidades afins, uma vez autorizadas a funcionar, são considerados como de utilidade pública. Seção II. Da Formação e Adestramento de Pessoal da Aviação Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de aviação, ou de atividade a ela vinculada, art. 15, § 1º e 2º, somente poderão funcionar com autorização prévia da autoridade aeronáutica. § 1º. As entidades de que trata este artigo, após serem autorizadas a funcionar, são consideradas de utilidade pública. § 2º. A formação e o adestramento de pessoal das Forças Armadas serão estabelecidos em legislação especial. Art. 99. As entidades referidas no artigo anterior só poderão funcionar com prévia autorização do Ministério da Aeronáutica. § 2º. Parágrafo único. O Poder Executivo baixará regulamento fixando os requisitos e as condições para a autorização e o funcionamento dessas entidades, assim como para o registro dos respectivos professores, aprovação de cursos, expedição e validade dos certificados de conclusão dos cursos e questões afins. § 3º. Seção 3. Da formação e adestramento de pessoal destinado à infraestrutura aeronáutica. Art. 100. Os programas de desenvolvimento de ensino e adestramento de pessoal civil vinculado à infraestrutura aeronáutica compreendem a formação, aperfeiçoamento e especialização de técnicos para todos os elementos indispensáveis imediata ou imediatamente a navegação a navegação aérea, inclusive a fabricação, revisão e manutenção de produtos aeronáuticos ou relativos à proteção ou omissão do diário oficial. Parágrafo único. Cabe à autoridade aeronáutica expedir licença ou certificado de controladores de tráfego aéreo e de outros profissionais dos diversos setores de atividades vinculadas à navegação aérea e à infraestrutura aeronáutica. CAPÍTULO IX Sistema de indústria aeronáutica Art. 101. A indústria aeronáutica, constituída de empresa de fabricação, revisão, reparo e manutenção de produto aeronáutico ou relativo à proteção ao voo, depende de registro e de homologação. Art. 66 a 71. CAPÍTULO X Art. 72. Dos serviços auxiliares. Art. 102. São os serviços auxiliares, 1. as agências de carga aérea ou serviços de rampa ou de pista nos aeroportos e os relativos à hotelaria nos aeroportos. 2. Os demais serviços conexos à navegação aérea ou à infraestrutura aeronáutica, fixados em regulamento pela autoridade aeronáutica. § 2º Serão permitidos convênios entre empresas nacionais e estrangeiras, para que cada uma opere em seu respectivo país, observando-se suas legislações específicas. Art. 103. Os serviços de controle aduaneiro nos aeroportos internacionais serão executados de conformidade com lei específica. Art. 104. Todos os equipamentos e serviços de terra utilizados no atendimento de aeronaves, passageiros, bagagem e carga são de responsabilidade dos transportadores ou de prestadores autônomos de serviços auxiliares. CAPÍTULO XI Sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica Art. 105. Poderá ser instalado órgão ou comissão com o objetivo de CAPÍTULO I Promover o planejamento integrado da infraestrutura aeronáutica e sua harmonização com as possibilidades econômico-financeiras do País. CAPÍTULO II Coordenar os diversos sistemas ou subsistemas. CAPÍTULO III Estudar e propor as medidas adequadas ao funcionamento harmônico dos diversos sistemas ou subsistemas. CAPÍTULO IV Inciso IV Coordenar os diversos registros e homologações exigidos por lei. CAPÍTULO IV TÍTULO IV DAS Aeronaves CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 106. Considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. CAPÍTULO IV Parágrafo único. A aeronave é bem móvel, registrável para o efeito de nacionalidade matrícula aeronavegabilidade. Art. 72, inciso I, 109 e 114. CAPÍTULO IV Transferência por ato entre vivos. Art. 72, inciso II e 115, inciso IV. Constituição de hipoteca. Art. 72, inciso II e 138. Publicidade. Art. 72, inciso III e 117. Cadastramento geral. Art. 72, inciso V. Art. 107. As aeronaves classificam-se em civis e militares. Parágrafo I. Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, inclusive as requisitadas na forma da lei para missões militares. Art. 3, inciso I. Parágrafo II. As aeronaves civis compreendem as aeronaves públicas e as aeronaves privadas. Parágrafo III. As aeronaves públicas são as destinadas ao serviço do poder público, inclusive as requisitadas na forma da lei. Todas as demais são aeronaves privadas. Parágrafo V. Salvo disposição em contrário, os preceitos deste Código não se aplicam-se às aeronaves militares reguladas por legislação especial. Art. 14, parágrafo VI. CAPÍTULO II. Da nacionalidade, matrícula e aeronavegabilidade. Seção I. Da nacionalidade e matrícula. Art. 108. A aeronave é considerada da nacionalidade do Estado em que esteja matriculada. Art. 109. O Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição, após a vistoria técnica, atribuirá às marcas de nacionalidade e matrícula identificadoras da aeronave. Parágrafo I. A matrícula confere nacionalidade brasileira à aeronave que substitui a matrícula anterior, sem prejuízo dos atos jurídicos realizados anteriormente. Parágrafo II. Serão expedidos os respectivos certificados de matrícula e nacionalidade e de aeronavegabilidade. Art. 110. A matrícula de aeronave, já matriculada em outro Estado, pode ser efetuada pelo novo adquirente, mediante a comprovação da transferência da propriedade, ou pelo explorador, mediante o expresso consentimento do titular do domínio. Parágrafo único. O consentimento do proprietário pode ser manifestado por meio de mandato especial, em cláusula do respectivo contrato de utilização da aeronave, ou em documento separado. Art. 111. A matrícula será provisória quando, inciso I, feita pelo explorador, usuário, arrendatário, prometente comprador, ou por quem, sendo possuidor, não tenha a propriedade, mas tenha o expresso mandato ou consentimento do titular do domínio da aeronave. Inciso II. O vendedor reserva para si a propriedade da aeronave, até o pagamento total do preço, ou até o cumprimento de determinada condição, mas consente expressamente que o comprador faça matrícula. § 1º A ocorrência da condição resolutiva, estabelecida no contrato, traz como consequência o cancelamento da matrícula, enquanto a quitação ou a ocorrência de condição suspensiva autoriza a matrícula definitiva. § 2º O contrato de compra e venda a prazo diz de que o vendedor não reserve para si a propriedade e enseja a matrícula definitiva. Art. 112. As marcas de nacionalidade e matrícula serão canceladas, inciso I, a pedido do proprietário ou explorador, quando deva inscrevê-la em outro estado, desde que não exista proibição legal. Art. 75 e parágrafo único. Inciso II. Ex officio, quando matriculada em outro país. Inciso III. Quando ocorrer abandono ou perecimento da aeronave. Art. 113. As inscrições constantes do registro aeronáutico brasileiro serão averbadas, aprovadas no certificado de matrícula da aeronave. Seção II Do Certificado de Aeronavegabilidade Art. 114. Nenhuma aeronave poderá ser autorizada para o voo, sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade, que só será válido durante o prazo estipulado e enquanto observada as condições obrigatórias nele mencionadas. Art. 20 e 68, parágrafo 2. Parágrafo 1º. São estabelecidos em regulamento os requisitos, condições e provas necessárias à obtenção ou renovação do certificado, assim como o prazo de vigência e casos de suspensão ou cassação. Parágrafo 2º. Poderão ser convalidados os certificados estrangeiros de aeronavegabilidade que atendam aos requisitos previstos no regulamento de que trata o parágrafo anterior e as condições aceitas internacionalmente. Capítulo 3 Da propriedade e exploração da aeronave Seção 1 Da propriedade da aeronave Art. 115. Adquire-se a propriedade da aeronave, inciso 1, por construção, inciso 2, por uso capião, inciso 3, por direito hereditário. Parágrafo 4. Por inscrição do título de transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro. Inciso 5. Por transferência legal, artigos 145 e 190. Parágrafo 1º. Na transferência da aeronave estão sempre compreendidos, salvo cálula expressa em contrário, os motores, equipamentos e instalações internas. § 2º. Os títulos translativos da propriedade de aeronave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, senão da data em que se inscreverem no Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 116. Considera-se proprietário da aeronave a pessoa natural ou jurídica que tiver, inciso 1, construído por sua conta, inciso 2, mandado construir mediante contrato. Inciso 3. Adquirido por usucapião, por possuí-la, como sua, baseada em justo título e boa-fé, sem interrupção nem oposição durante cinco anos. Inciso 4. Adquirido por direito hereditário. Inciso 5. Inscrito em seu nome no Registro Aeronáutico Brasileiro, consoante instrumento público ou particular, judicial ou extrajudicial. Art. 115, inciso 4. Parágrafo 1º. Deverá constar da inscrição e da matrícula o nome daquele a quem, no título de aquisição, for transferida a propriedade da aeronave. § 2º. Caso a inscrição e a matrícula sejam efetuadas por possuidor que não seja titular da propriedade da aeronave, deverá delas constar o nome do proprietário e a verbação do seu expresso mandato ou consentimento. Art. 117. Para fins de publicidade e continuidade, serão também inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro. Inciso 1. As arrematações e adjudicações em asta pública. Inciso 2. As sentenças de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento quando nas respectivas partilhas existirem aeronaves. Inciso 3. As sentenças de extinção de condomínio. Inciso 4. As sentenças de dissolução ou liquidação de sociedades em que haja aeronaves a partilhar. Inciso 5. As sentenças que, nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem aeronaves em pagamento de dívidas da herança. Inciso 6. As sentenças ou atos de adjudicação, assim como os formais ou certidões de partilha na sucessão legítima ou testamentária. Inciso 7. As sentenças declaratórias de uso capião. Artigo 118. Os projetos de construção, quando por conta do próprio fabricante ou os contratos de construção, quando por conta de quem a tenha contratado, serão inscritos no registro aeronáutico brasileiro. § 1º No caso de hipoteca de aeronave em construção, mediante contrato, far-seão, ao mesmo tempo, a inscrição do respectivo contrato de construção e a da hipoteca. § 2º No caso de hipoteca de aeronave em construção, por conta do fabricante, far-se no mesmo ato a inscrição do projeto de construção e da respectiva hipoteca. § 3º Quando não houver hipoteca de aeronave em construção, far-se-á a inscrição do projeto construído, por ocasião do pedido de matrícula. Artigo 119. As aeronaves em processo de homologação, as destinadas à pesquisa e desenvolvimento, para fins de homologação, e as produzidas por amadores, estão sujeitas à emissão de certificados de autorização de voo experimental e de marca experimental. Artigo 17, parágrafo único e 67, parágrafo 1º. Perde-se a propriedade da aeronave pela alienação, renúncia, abandono, perecimento, desapropriação e pelas causas de extinção previstas em lei. § 1º Ocorre o abandono da aeronave ou de parte dela, quando não for possível determinar sua legítima origem ou quando manifestar-se o proprietário de modo expresso no sentido de abandoná-la. § 2º Considera-se perecida a aeronave quando verificada a impossibilidade de sua recuperação ou após o transcurso de mais de 180 dias, a contar da data em que dela se teve a última notícia oficial. § 3º Verificado em inquérito administrativo, o abandono ou perecimento da aeronave será cancelada ex ofício à respectiva matrícula. Artigo 121. O contrato que objetive a transferência da propriedade da aeronave ou a constituição sobre ela de direito real poderá ser elaborado por instrumento público ou particular. Parágrafo único no caso de contrato realizado no exterior, aplica-se o disposto no artigo 73, item 3. Seção 2. Da Exploração e do Explorador de Aeronave Artigo 122. Dá-se a exploração da aeronave quando uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, a utiliza, legitimamente, por conta própria, com ou sem fins lucrativos. Artigo 123. Considera-se operador ou explorador de aeronave. Inciso 1. A pessoa jurídica quem tem a concessão dos serviços de transporte público regular ou a autorização dos serviços de transporte público não regular, de serviços especializados ou de táxi aéreo. Inciso 2. O proprietário da aeronave ou quem a use diretamente ou através de seus prepostos quando se tratar de serviços aéreos privados. Inciso 3. Fretador que reservou a condução técnica da aeronave, a direção e a autoridade sobre a tripulação. Inciso 4. O arrendatário que adquiriu a condução técnica da aeronave arrendada e a autoridade sobre a tripulação. Inciso 4. § 1º Quando o nome do explorador estiver inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante qualquer contrato de utilização, exclui-se o proprietário da aeronave da responsabilidade inerente à exploração da mesma. § 1º O proprietário da aeronave será reputado do explorador, até prova encontrar, se o nome deste não constar no Registro Aeronáutico Brasileiro. § 2º Provando-se, no caso do parágrafo anterior, que havia explorador, embora sem ter o seu nome inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, haverá solidariedade do explorador e do proprietário, por qualquer infração ou dano resultante da exploração da aeronave. CAPÍTULO IV DOS CONTRATOS SOBRE AERONÁVE SEÇÃO I DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE AERONÁVE Art. 125. O contrato de construção de aeronave deverá ser inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro. Parágrafo único. O contrato referido no caput deste artigo deverá ser submetido à fiscalização de construção do Ministério da Aeronáutica, que estabelecerá as normas e condições de construção. Art. 126. O contratante que encomendou a construção da aeronave, uma vez inscrito o seu contrato no Registro Aeronáutico Brasileiro, adquire originariamente a propriedade da aeronave, podendo dela dispor e reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua. SEÇÃO II DO ARRENDAMENTO Art. 127. Dá-se o arrendamento quando uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado o uso e gozo de aeronave ou de seus motores, mediante certa retribuição. Art. 128. O contrato deverá ser feito por instrumento público ou particular com a assinatura de duas testemunhas e inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 129. O arrendador é obrigado, I, a entregar ao arrendatário a aeronave ou o motor, no tempo e lugar contencionados, com a documentação necessária para o voo, em condições de servir ao uso, a que um ou outro se destina, e a mantê-los nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso II. A garantir, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da aeronave ou do motor. Parágrafo único. Pode o arrendador obrigar-se também a entregar a aeronave equipada e tripulada, desde que a direção e condição técnica fiquem a cargo do arrendatário. Art. 130. O arrendatário é obrigado, I, a fazer uso da coisa arrendada para o destino convencionado, e dela cuidar, quando se sua fosse. Inciso II. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos, lugar e condições acordados. Inciso III. A restituir ao arrendador a coisa arrendada, no estado em que a recebeu, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso regular. Art. 131. A cessão do arrendamento e o subarrendamento só poderão ser realizados por contrato escrito, com o consentimento expresso do arrendador e a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 132. A não inscrição do contrato de arrendamento ou de subarrendamento determina que o arrendador, o arrendatário e o subarrendatário, se houver, sejam responsáveis pelos danos e prejuízos causados pelo Aeronáutico. Seção III Do Fretamento Art. 133. Dá-se o fretamento, quando uma das partes, chamada fretador, obriga-se para com a outra, chamada afretador, mediante o pagamento por este do frete, a realizar uma ou mais viagens, pré-estabelecidas, ou durante certo período de tempo, reservando-se ao fretador, o controle sobre a tripulação e a condução técnica da aeronave. Art. 134. O contrato será por instrumento público ou particular, sendo facultada a sua inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 135. O fretador é obrigado, inciso I, a colocar à disposição do afretador, a aeronave equipada e tripulada, com os documentos necessários, em estado de aeronavegabilidade. Art. 134. A realizar as viagens acordadas ou a manter a aeronave à disposição do afretador, durante o tempo convencionado. Art. 136. O afretador é obrigado, inciso I, a limitar o emprego da aeronave ao uso para o qual foi contratada, e segundo as condições do contrato. Inciso II Apagar o frete no lugar, tempo e condições acordadas. Seção IV Do Arrendamento Mercantil de Aeronáutico Art. 137. O arrendamento mercantil deve ser inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro, mediante instrumento público ou particular, com os seguintes elementos. Inciso I Descrição da Aeronáve com o valor, com o respectivo valor. Inciso II Prazo de contrato, valor de cada prestação periódica, ou o critério para sua determinação, data e local dos pagamentos. Inciso III Cláusula de opção de compra ou de renovação contratual, como facultade do arrendatário. Inciso IV Indicação do local onde a aeronave deverá ser matriculada, durante o prazo do contrato. § 1º Quando se tratar da aeronave proveniente do exterior, deve estar expresso o consentimento em que seja inscrita a aeronave, no Registro Aeronáutico Brasileiro, com o cancelamento da matrícula primitiva, se houver. § 2º Poderão ser aceitas, nos respectivos contratos, as cláusulas e condições usuais, nas operações de leasing internacional, desde que não contenha qualquer cláusula contrária à Constituição Brasileira, e às disposições deste Código. CAPÍTULO V DA HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AERONÁVE SEÇÃO I DA HIPOTECA CONVENCIONAL Art. 138. Poderão ser objeto de hipoteca as aeronaves, motores, partes e acessórios de aeronaves, inclusive aquelas em construção. § 1º Não pode ser objeto de hipoteca enquanto não se proceder à matrícula definitiva à aeronave, inscrita e matriculada provisoriamente, salvo se for para garantir o contrato, com base no qual se faz a matrícula provisória. § 2º A referência à aeronave, sem ressalva, compreende todos os equipamentos, motores, instalação e acessórios, constantes dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. § 3º No caso de incidir sobre motores, deverão eles ser inscritos e individuados no Registo Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição da hipoteca, produzindo esta os seus efeitos, ainda que estejam equipando a aeronave hipotecada a distinto credor, exceto, no caso de haver, nos respectivos contratos, cláusula, permitindo a rotatividade dos motores. § 4º Concluída a construção, a hipoteca estender-se-á a aeronave se recair sobre todos os componentes, mas continuará a gravar apenas os motores e equipamentos individuados, se ou somente sobre eles incidir a garantia. § 5º Durante o contrato, o credor poderá inspecionar o estado dos bens, objeto da hipoteca. Art. 139. Só aquele que pode alienar a aeronave poderá hipotecá-la, e só a aeronave que pode ser alienada poderá ser dada em hipoteca. Art. 140. A aeronave comum a dois ou mais proprietários só poderá ser dada em hipoteca com o consentimento expresso de todos os condôminos. Art. 141. A hipoteca constitui-se-á pela inscrição do contrato no Registro Aeronáutico Brasileiro, e com a averbação no respectivo certificado de matrícula. Art. 142. Do contrato de hipoteca deverão constar Art. 141. O nome e domicílio das partes contratantes. Art. 152. A importância da dívida garantida, os respectivos juros e demais consecutários legais, o termo e lugar de pagamento. Art. 153. As marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave, assim como os números de série de suas partes componentes. 4. Os seguros que garantem o bem hipotecado. § 1º. Quando a aeronave estiver em construção, do instrumento deverá constar a descrição de conformidade com o contrato, assim como a etapa da fabricação, se a hipoteca recair sobre todos os componentes ou a individuação das partes e acessórios, se sobre elas incidir a garantia. § 2º. No caso de contrato de hipoteca realizado no exterior, devem ser observadas as indicações previstas no art. 73, item 3. Art. 143. O crédito hipotecário aéreo prefere a qualquer outro, com exceção dos resultantes de, I, despesas judiciais, crédito trabalhista, tributário e proveniente de tarifas aeroportuárias. II. Despesas por socorro prestado, gastos efetuados pelo comandante da aeronave no exercício de suas funções, quando indispensáveis à continuação da viagem, e despesas efetuadas com a conservação da aeronave. § 1º. Parágrafo único. A preferência será exercida. A a, no caso de perda ou avaria da aeronave, sobre o valor do seguro. B, no caso de destruição ou inutilização, sobre o valor dos materiais recuperados ou das indenizações recebidas de terceiros. A c, no caso de desapropriação, sobre o valor da indenização. Seção II Da Hipoteca Legal Art. 144. Será dada, em favor da União, a hipoteca legal das aeronaves, peças e equipamentos adquiridos no exterior, com aval, fiança ou qualquer outra garantia do Tesouro Nacional ou de seus agentes financeiros. Art. 145. Os bens mencionados no artigo anterior serão adjudicados à União, se esta o requerer no juízo federal, comprovando, Art. 145. A falência, insolvência, liquidação, judicial ou extrajudicial, antes de concluído o pagamento do débito garantido pelo Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros. Art. 145. A ocorrência dos fatos previstos no art. 189, inciso I e II deste Código. Art. 146. O débito que tenha de ser pago pela União ou seus agentes financeiros, vencido ou vincendo, será cobrado do adquiriente ou da massa falida pelos valores despendidos por ocasião do pagamento. § 1º A conversão da moeda estrangeira, se for o caso, será feita pelo câmbio do dia, . § 2º O valor das aeronaves adjudicadas à União será o da data da referida adjudicação. § 3º Do valor do crédito previsto neste artigo será deduzido o valor das aeronaves adjudicadas à União, cobrando-se o saldo. § 4º Se o valor das aeronaves for maior do que as importâncias despendidas ou a despender pela União, ou seus agentes financeiros, poderá aquela vender, em leilão, as referidas a aeronaves, pelo valor da avaliação. § 5º Com o preço alcançado, pagar-se-ão as quantias despendidas ou a despender e o saldo depositar-se-á, conforme o caso em favor da massa falida ou liquidante. § 6º Se no primeiro leilão não alcançar lance superior ou igual à avaliação, far-se-á no mesmo dia novo leilão, condicional pelo maior preço. § 7º Se o preço alcançado no leilão não for superior ao crédito da União, poderá esta optar pela adjudicação a seu favor. Art. 147. Far-se-á ex-oficio a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. § 1º Da hipoteca legal. § 2º Da adjudicação de que tratam os artigos 145, 146, § 7º e 190 deste Código. § 1º Os atos jurídicos de que cuida o artigo produzirão efeitos, ainda que não levados a registro, no tempo próprio. § 3º Seção 3 Da alienação fiduciária Art. 148. A alienação fiduciária, em garantia, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da aeronave ou de seus equipamentos, independentemente da respectiva tradição, tornando-se o devedor, o possuidor direto e depositário, com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com a lei civil e penal. Art. 149. A alienação fiduciária, em garantia, de aeronave ou de seus motores, deve ser feita por instrumento público ou particular, que conterá o valor da dívida, a taxa de juros, as comissões cuja cobrança seja permitida, a cláusula penal e a estipulação da correção monetária, se houver com a indicação exata dos índices aplicáveis. Inciso 2. A data do vencimento e o local do pagamento. Inciso 3. A descrição da aeronave ou de seus motores, com as indicações constantes do registro e dos respectivos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade. § 1º No caso de alienação fiduciária de aeronave em construção ou de seus componentes do instrumento constará a descrição conforme o respectivo contrato e a etapa em que se encontra. § 2º No caso do parágrafo anterior, o domínio fiduciário transferisse-á, no ato do registro, sobre as partes competentes, e estender-se-á a aeronave construída, independente de formalidade posterior. Art. 150. A alienação fiduciária só tem validade e eficácia após a inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 151. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o credor fiduciário, poderá alienar, objeto da garantia, a terceiros e aplicar o respectivo preço no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo se houver. § 1º Se o preço não bastar para pagar o crédito e despesas, o devedor continuará obrigado pelo pagamento do salvo. § 2º Na falência, liquidação ou insolvência do devedor, fica assegurado ao credor o direito de repetir a restituição do bem alienado fiduciariamente. § 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá proceder à busca e apreensão judicial do bem alienado fiduciariamente diante da mora ou inadimplemento do credor. Art. 152. No caso de falência, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial do adquirente ou importador, sem o pagamento do débito para com o vendedor e de ter o Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros de pagá-lo, a União terá o direito de receber a quantia despendida com as respectivas despesas e com sectárias legais deduzido o valor das aeronaves, peças e equipamentos, objeto da garantia, procedendo-se de conformidade com o disposto em relação à hipoteca legal. CAPÍTULO VI Do Sequestro da Penhora e Apreensão da Aeronave SEÇÃO I Do Sequestro da Aeronave Art. 153. Nenhuma aeronave empregada em serviços aéreos públicos poderá ser objeto de sequestro. Parágrafo único. A proibição é extensiva à aeronave que opera serviço de transporte não regular quando estiver pronta para partir e no curso de viagem da espécie. Art. 154. Admite-se o sequestro, inciso I, em caso de desapossamento da aeronave por meio ilegal. Inciso II Em caso de dano à propriedade privada provocado pela aeronave que nela fizer pouso forçado. Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, não será admitido o sequestro se houver prestação de calção suficiente a cobrir o prejuízo causado. SEÇÃO II Da Penhora ou Apreensão da Aeronave Art. 155. Toda vez que, sobre a aeronave ou seus motores, recair penhora ou apreensão, esta deverá ser averbada no Registro Aeronáutico Brasileiro. § 1º Em caso de penhora ou apreensão judicial ou administrativa de aeronaves ou seus motores destinados ao serviço público de transporte aéreo regular, a autoridade judicial ou administrativa determinará a medida sem que se interrompa o serviço. § 2º A guarda ou depósito de aeronave penhorada ou, de qualquer modo, apreendida judicialmente, far-se-á de conformidade com o disposto nos Art. 312 a 315 deste Código. TÍTULO V Da Tripulação CAPÍTULO I Da Composição da Tripulação Art. 156. São tripulantes as pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves. § 1º A função remunerada a bordo de aeronaves nacionais ou estrangeiras, quando operadas por empresa brasileira, no formato de intercâmbio, é privativa de titulares de licenças específicas emitidas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira e reservada a brasileiros natos ou naturalizados. § 2º A função não remunerada a bordo de aeronave de serviço aéreo privado pode ser exercida por tripulantes habilitados, independente de sua nacionalidade. § 3º No serviço aéreo internacional poderão ser empregados comissários estrangeiros, contanto que o número não exceda um terço dos comissários a bordo da mesma aeronave. Art. 157. Desde que, assegurada a admissão de tripulantes brasileiros em serviços aéreos públicos de determinado País, deve-se promover acordo bilateral de reciprocidade. Art. 158. A juízo da autoridade aeronáutica poderão ser admitidos como tripulantes, em caráter provisório, instrutores estrangeiros, na falta de tripulantes brasileiros. Art. 158. Parágrafo único. O prazo do contrato de instrutores estrangeiros de que trata este artigo não poderá exceder de seis meses. Art. 159. Na forma da regulamentação pertinente e de acordo com as exigências operacionais, a tripulação constituir-se-á de titulares de licença de voo e certificados de capacidade física e de habilitação técnica, que os credenciem ao exercício das respectivas funções. Art. 169. A licença de tripulantes e os certificados de habilitação técnica e de capacidade física serão concedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de regulamentação específica. Art. 169. Parágrafo único. A licença terá caráter permanente e os certificados vigorarão pelo período neles estabelecido, podendo ser revalidados. Art. 161. Será regulada, pela legislação brasileira, a validade da licença e o certificado de habilitação técnica de estrangeiros, quando inexistir convenção ou ato internacional vigente no Brasil e no Estado que os houver expedido. Art. 169. Parágrafo único. O disposto no caput do presente artigo aplica-se a brasileiro titular de licença ou certificado obtido em outro País. Art. 169. Parágrafo único. Art. 162. Cessada a validade do certificado de habilitação técnica ou de capacidade física, o titular da licença ficará impedido do exercício da função nela especificada. Art. 163. Sempre que o titular de licença apresentar indício comprometedor de sua aptidão técnica ou das condições físicas estabelecidas na regulamentação específica, poderá ser submetido a novos exames técnicos ou de capacidade física, ainda que válidos estejam os respectivos certificados. Parágrafo único. Do resultado dos exames acima especificados, caberá recurso dos interessados à comissão técnica especializada ou à junta médica. Art. 164. Qualquer dos certificados de que tratam os artigos anteriores, poderá ser cassado pela autoridade aeronáutica, se comprovado em processo administrativo ou em exame de saúde, que o respectivo titular não possui idoneidade profissional ou não está capacitado para o exercício das funções especificadas em sua licença. Parágrafo único. No caso do presente artigo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 163. CAPÍTULO III Do Comandante da Aeronave Art. 165. Toda a aeronave terá a bordo um comandante, membro da tripulação, designado pelo proprietário ou explorador, e que será seu preposto durante a viagem. Parágrafo único. O nome do comandante e dos demais tripulantes constarão do diário de bordo. Art. 166. O comandante é responsável pela operação e segurança da aeronave. Parágrafo 1º. O comandante será também responsável pela guarda de valores, mercadorias, bagagens, despachadas e mala postal, desde que sejam asseguradas pelo proprietário ou explorador condições de verificar a quantidade e estado das mesmas. Parágrafo 2º. Os demais membros da tripulação ficam subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante da aeronave. Parágrafo 3º. Durante a viagem, o comandante é responsável no que se refere à tripulação pelo cumprimento da regulamentação profissional no tocante A. Inciso 1. Limite da jornada de trabalho. Limite 2. Inciso 2. Limites de voo. Inciso 3. Intervalos de repouso. Inciso 4. Fornecimento de alimentos. Artigo 167. O comandante exerce autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o voo, até o momento em que entrega a aeronave concluída a viagem. Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a autoridade do comandante persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade pela aeronave, pessoas e coisas transportadas. Artigo 168. Durante o período de tempo previsto no artigo 167, o comandante exerce autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave e poderá, inciso 1, desembarcar qualquer delas, desde que comprometa a boa ordem. A disciplina ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. Inciso 2. Tomar as medidas necessárias à proteção da aeronave e das pessoas ou bens transportados. Inciso 3. Alijar a carga ou parte dela, quando indispensável a segurança de voo. Parágrafo único. O comandante e o explorador da aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou consequências decorrentes de adoção das medidas disciplinares prevista neste artigo sem excesso de poder. Artigo 169. Poderá o comandante, sob sua responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, quando julgar indispensável a segurança do voo. Artigo 170. O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que se relacionem com a segurança do voo. Artigo 171. As decisões tomadas pelo comandante na forma dos artigos 167, 168, 169 e 215, parágrafo único, inclusive em caso de alijamento, artigo 16, parágrafo 3º, serão registradas no diário de bordo e concluída a viagem imediatamente comunicadas à autoridade aeronáutica. Parágrafo único. No caso de estar a carga sujeita a controle aduaneiro, será o alijamento comunicado à autoridade fazendária mais próxima. Artigo 172. O diário de bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do proprietário e do explorador, deverá indicar para cada voo a data, natureza do voo, privado aéreo, transporte aéreo regular ou não regular, os nomes dos tripulantes, lugar e hora da saída e da chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infraestrutura de proteção ao voo, que forem de interesse da segurança em geral. Parágrafo único. O diário de bordo referido no caput deste artigo deverá estar assinado pelo piloto-comandante, que é o responsável pelas anotações, aí também incluídos os totais de tempos de voo e de jornada. Artigo 173. O comandante procederá ao assento no diário de bordo dos nascimentos e óbitos que ocorrerem durante a viagem, e dele extrairá cópia para os fins de direito. Parágrafo único. Ocorrendo mal súbito ou óbito de pessoas, o comandante providenciará, na primeira escala, o comparecimento de médicos ou da autoridade policial local, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. TÍTULO VI DOS SERVIÇOS AÉREOS CAPÍTULO I INTRODUÇÃO Artigo 174. Os serviços aéreos compreendem os serviços aéreos privados, artigo 177 a 179, e os serviços aéreos públicos, artigo 180 a 221. Artigo 175. Os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados, públicos e os serviços de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional. § 1º A relação jurídica entre a União e o empresário que expora os serviços aéreos públicos pauta-se pelas normas estabelecidas neste Código e legislação complementar e pelas condições da respectiva concessão ou autorização. § 2º A relação jurídica entre o empresário e o usuário ou beneficiário dos serviços é contratual, regendo-se pelas respectivas normas previstas neste Código e legislação complementar e, em se tratando de transporte público internacional, pelo disposto nos tratados e convenções pertinentes. Art. 1º § 1º § 203 a 213. § 3º No contrato de serviços aéreos públicos, o empresário, pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave, obriga-se, em nome próprio, a executar determinados serviços aéreos, mediante remuneração, aplicando-se o disposto nos art. 222 a 245, quando se tratar de transporte aéreo regular. Art. 176. O transporte aéreo de mala postal poderá ser feito com igualdade de tratamento por todas as empresas de transporte aéreo regular, em suas linhas, atendendo às conveniências de horário ou mediante fretamento especial. § 1º No transporte de remessas postais, o transportador só é responsável perante a administração postal, na conformidade das disposições aplicáveis às relações entre eles. § 2º Salvo o disposto no parágrafo anterior, as disposições deste Código não se aplicam ao transporte de remessas postais. CAPÍTULO II Serviços Aéreos Privados Art. 177. Os serviços aéreos privados são os realizados sem remuneração, em benefício do próprio operador. Art. 123, inciso II, compreendendo as atividades aéreas. § 1º De recreio ou desportivas, inciso II, de transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave. Inciso III, de serviços aéreos especializados, realizados em benefício exclusivo do proprietário ou operador da aeronave. Art. 178. Os proprietários ou operadores de de aeronaves, destinadas a serviços aéreos privados, sem fins comerciais, não necessitam de autorização para suas atividades aéreas. Art. 14, § 2º. § 1º As aeronaves e os operadores deverão atender aos respectivos requisitos técnicos e a todas as disposições sobre navegação aérea e segurança de voo, assim como ter regularmente o seguro contra danos às pessoas ou bens na superfície e ao pessoal técnico a bordo. § 2º As aeronaves de que trata este artigo não poderão efetuar serviços aéreos de transporte público. Art. 217, § 2º. Art. 179. As pessoas físicas ou jurídicas que, em seu único e exclusivo benefício, se dediquem à formação ou adestramento de seu pessoal técnico, poderão fazê-lo mediante a anuência da autoridade aeronáutica. CAPÍTULO III Serviços Aéreos Públicos Seção I Da concessão ou autorização para os serviços aéreos públicos Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos dependerá sempre da prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular ou de autorização, no caso de transporte aéreo não regular ou de serviços especializados. Art. 181. A concessão ou autorização somente será concedida à pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País. Art. 183. As concessões ou autorizações serão regulamentadas pelo Poder Executivo e somente poderão ser cedidas ou transferidas mediante anuência da autoridade competente. Seção III Da interdição, liquidação e falência de empresa concessionária de serviços aéreos públicos Art. 187. Não podem impetrar com cordata as empresas que, por seus atos constitutivos, tenham por objeto a exploração de serviços aéreos, de qualquer natureza ou de infraestrutura aeronáutica. Art. 188. O Poder Executivo poderá intervir nas empresas concessionárias ou autorizadas, cuja situação operacional, financeira ou econômica ameace a continuidade dos serviços, a eficiência ou a segurança do transporte aéreo. § 1º A intervenção visará o restabelecimento da normalidade dos serviços e durará, enquanto necessária, a consecução do objetivo. § 2º Na hipótese de ser apurada por perícia técnica, antes ou depois da intervenção, a impossibilidade do restabelecimento da normalidade dos serviços. § 1º Será determinada a liquidação extrajudicial quando, com a realização do ativo, puder ser atendida pelo menos a metade dos créditos. § 2º Será requerida falência quando o ativo não for suficiente para atender pelo menos a metade dos créditos, ou quando houver fundados indícios de crimes falenciais. Art. 189. Além dos previstos em lei, constituem créditos privilegiados da União nos processos de liquidação ou falência de empresas de transporte aéreo. § 1º A quantia despendida pela União para financiamento ou pagamento de aeronaves e produtos aeronáuticos adquiridos pela empresa de transporte aéreo. § 2º A quantia, porque a União se haja obrigado, ainda que parceladamente, para pagamento de aeronaves e produtos aeronáuticos importados pela empresa de transporte aéreo. Art. 190. Na liquidação ou falência de empresas de transporte aéreo, serão liminarmente adjudicadas à União, por conta e até o limite do seu crédito, as aeronaves e produtos aeronáuticos adquiridos antes da instauração do processo. I. Com a contribuição financeira da União, aval, fiança ou qualquer outra garantia desta ou de seus agentes financeiros. II. Pagos no todo ou em parte pela União ou por cujo pagamento ela venha a ser responsabilizada, após o início do processo. § 1º A adjudicação de que trata este artigo será determinada pelo Juízo Federal, mediante a comprovação pela União, da ocorrência das hipóteses previstas nos itens 1 e 2 deste artigo. § 2º A quantia correspondente ao valor dos bens referidos neste artigo será deduzida do montante do crédito da União, no processo de cobrança executiva, proposto pela União, contra a devedora ou administrativamente, se não houver processo judicial. Artigo 191. Na expiração normal ou antecipada das atividades da empresa, a União terá o direito de adquirir, diretamente em sua totalidade ou em partes, as aeronases, peças e equipamentos, oficinas e instalações aeronáuticas, pelo valor de mercado. Artigo 192. Os acordos entre exploradores de serviços aéreos de transporte regular que impliquem em consórcio, pool, conexão, consolidação ou fusão de serviços ou interesses dependerão de prévia aprovação da autoridade aeronáutica. Artigo 193. Os serviços aéreos de transporte regular ficarão sujeitos às normas que o Governo estabelecer para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu melhor rendimento econômico, podendo, para esse fim, a autoridade aeronáutica, a qualquer tempo, modificar frequências, rotas, horários e tarifas de serviços e outras quaisquer condições da concessão ou autorização. Artigo 194. As normas e condições para a exploração de serviços aéreos não regulares, artigo 217 a 221, serão fixadas pela autoridade aeronáutica, visando a evitar a competição desses serviços, com os de transporte regular, e poderão ser alteradas quando necessário para assegurar em conjunto melhor rendimento econômico dos serviços aéreos. Parágrafo único. Poderá a autoridade aeronáutica exigir a prévia aprovação dos contratos ou acordos firmados pelos empresários de serviços especializados, artigo 201, de serviço de transporte aéreo regular ou não regular e operadores de serviços privados ou desportivos, artigo 15, parágrafo 2º e 178, parágrafo 2º, entre si ou com terceiros. Artigo 195. Os serviços auxiliares serão regulados de conformidade com o disposto, nos artigos 102 a 104. Artigo 196. Toda pessoa natural ou jurídica que explorar serviços aéreos deverá dispor de adequadas estruturas técnicas de manutenção e de operação, próprias ou contratadas, devidamente homologadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. O explorador da aeronave, através de sua estrutura de operações, deverá, a qualquer momento, fornecer aos órgãos do Sistema de Proteção ao Voo, artigo 47 a 65, os elementos relativos ao voo ou localização da aeronave. Artigo 197. A fiscalização será exercida pelo pessoal que a autoridade aeronáutica credenciar. Parágrafo único. Constitui encargos de fiscalização a inspeções e vistorias em aeronaves, serviços aéreos, oficinas, e entidades aerodesportivas e instalações aeroportuárias, bem como os exames de proficiência e de aeroviários. Artigo 198. Além da escrituração exigida pela legislação em vigor, todas as empresas que exporem serviços aéreos deverão manter escrituração específica, que obedecerá a um plano uniforme de contas estabelecido pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. A receita e a despesa de atividades afins ou subsidiárias não poderão ser escrituradas na contabilidade dos serviços aéreos. Artigo 199. A autoridade aeronáutica poderá, quando julgar necessário, mandar proceder a exame da contabilidade das empresas que explorarem serviços aéreos e dos respectivos livros, registros e documentos. Artigo 200. Toda empresa nacional ou estrangeira de serviço de transporte aéreo, público regular, obedecerá as tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo único. No transporte internacional não regular, a autoridade aeronáutica poderá exigir que o preço do transporte seja submetido à sua aprovação prévia. Capítulo 4. Dos serviços aéreos especializados. Artigo 201. Os serviços aéreos especializados abrangem as atividades aéreas de... Inciso 1. Aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografia. Inciso 2. Prospecção, exploração ou detectação de elementos do solo ou do subsolo, do mar, da plataforma submarina, da superfície das águas ou de suas profundezas. Inciso 3. Publicidade aérea de qualquer natureza. Inciso 4. Fomento ou proteção da agricultura em geral. Inciso 5. Saneamento, investigação ou experimentação técnica ou científica. Inciso 6. Ensino e adestramento de pessoal de voo. Inciso 7. Provocação artificial de chuvas ou modificação de clima. Inciso 8. Qualquer modalidade remunerada distinta do transporte público. Artigo 202. Obedecerão a regulamento especial os serviços aéreos que tenham, por fim, proteger ou fomentar o desenvolvimento da agricultura, em qualquer dos seus aspectos, mediante o uso de fertilizantes, semeadura, combate a pragas, aplicação de inseticidas, herbicidas, desfoliadores, pulvamento de águas, combate a incêndios em campos e florestas e qualquer outras aplicações técnicas e científicas aprovadas. CAPÍTULO V DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR SEÇÃO I DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR INTERNACIONAL Artigo 203. Os serviços de transporte aéreo público internacional podem ser realizados por empresas nacionais ou estrangeiras. Parágrafo único. A exploração desses serviços sujeitar-se-á, a linha A, as disposições dos tratados e acordos bilaterais vigentes com os respectivos Estados e o Brasil. A linha B, na falta desses ao disposto neste Código. DA DESIGNAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS Artigo 204. O Governo brasileiro designará as empresas para os serviços de transporte aéreo internacional. Parágrafo 1º. Cabe à empresa ou empresas designadas providenciarem a autorização de funcionamento, junto aos países onde pretendem operar. Parágrafo 2º. A designação de que trata este artigo faz-se-á com o objetivo de assegurar o melhor rendimento econômico no mercado internacional, estimular o turismo receptivo, contribuir para maior intercâmbio político, econômico e cultural. DA DESIGNAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS Artigo 205. Para operar no Brasil, a empresa estrangeira de transporte aéreo deverá Inciso 1. Ser designada pelo Governo do respectivo País Inciso 2. Obter autorização de funcionamento no Brasil Artigo 202 a 211 Inciso 3. Obter autorização para operar os serviços aéreos Artigo 212 e 213 Parágrafo único. A designação é ato de governo a governo, pela via diplomática, enquanto os pedidos de autorização, a que se referem os itens 2 e 3 deste artigo, são atos da própria empresa designada. DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO Artigo 206 O pedido de autorização para funcionamento no País será instruído com os seguintes documentos Inciso 1. Prova de achar-se a empresa constituída conforme a lei de seu País Inciso 2. O inteiro teor de seu estatuto social ou instrumento constitutivo equivalente Inciso 3. Relação de acionistas ou detentores de seu capital, com a indicação, quando houver, do nome, profissão e domicílio de cada um e número de ações ou cotas de participação, conforme a natureza da sociedade. Inciso 4. Cópia da ata da Assembleia ou do instrumento jurídico que deliberou sobre o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território brasileiro. Inciso 5. Último balanço mercantil legalmente publicado no País de origem. Inciso 6. Instrumento de nomeação do representante legal no Brasil, do qual devem constar poderes para aceitar as condições em que é dada a autorização. Artigo 207. Artigo 207. As condições que o Governo Federal achar conveniente estabelecer em defesa dos interesses nacionais, constarão de termo de aceitação, assinado pela empresa requerente e integrarão o decreto de autorização. Artigo 217. Parágrafo único. Artigo 208. As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no País são obrigadas a ter permanentemente representante no Brasil, com plenos poderes para tratar de quaisquer assuntos e resolvê-los definitivamente, inclusive para o efeito de ser demandado e receber citações iniciais pela empresa. Parágrafo único. No caso de falência decretada fora do País, perdurarão os poderes do representante até que outro seja nomeado, e os bens e valores da empresa não serão liberados para transferência ao exterior, enquanto não forem pagos os credores domiciliados no Brasil. Artigo 209. Qualquer alteração que a empresa estrangeira fizer em seu estatuto ou atos constitutivos dependerá de aprovação do Governo Federal para produzir efeitos no Brasil. Artigo 210. A autorização à empresa estrangeira para funcionar no Brasil, de que trata o artigo 206, poderá ser cassada. Artigo 209. Inciso 1. Em caso de falência. Inciso 2. Seus serviços forem suspensos pela própria empresa, por período excedente a seis meses. Inciso 3. Nos casos previstos no decreto de autorização ou no respectivo acordo bilateral. Inciso 4. Nos casos previstos em lei. Artigo 298. Artigo 211. A substituição da empresa estrangeira que deixar de funcionar no Brasil, ficará na dependência de comprovação perante a autoridade aeronáutica do cumprimento das obrigações a que estava sujeita no País, salvo se forem assumidas pela nova empresa designada. Artigo 211. Da autorização para comprar para operar. Artigo 212. A empresa estrangeira designada pelo Governo de seu País é autorizada a funcionar no Brasil, deverá obter a autorização para iniciar, em caráter definitivo, os serviços aéreos internacionais apresentando a autoridade aeronáutica. Artigo 213. A linha A. Os planos operacional e técnico, na forma de regulamentação da espécie. A linha B. As tarifas que pretende aplicar entre pontos de escala no Brasil e as demais escalas de seu serviço no exterior. A linha C. O horário que pretende observar. Artigo 213. Toda modificação que envolva equipamento, horário, frequência e escalas no território nacional, bem assim a suspensão provisória ou definitiva dos serviços e o restabelecimento de escalas autorizadas, Artigo 213. Dependerá de autorização da autoridade aeronáutica, se não for estabelecido de modo diferente, em acordo bilateral. Parágrafo único. As modificações a que se refere este artigo serão submetidas à autoridade aeronáutica, com necessária antecedência. Artigo 214. As empresas estrangeiras de transporte aéreo que não operem no Brasil não poderão funcionar no território nacional, ou nele manter agência, sucursal, filial, gerência, representação ou escritório, salvo se possuírem autorização para a venda de bilhete de passagem ou de carga, concedida por autoridade competente. Parágrafo 1º. A autorização de que trata este artigo estará sujeita às normas e condições que forem estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica. Parágrafo 2º. Não será outorgada autorização à empresa cujo país de origem não assegure reciprocidade de tratamento às congêneres brasileiras. Parágrafo 3º. O representante, agente e diretor, gerente ou procurador, deverá ter os mesmos poderes de que trata o artigo 208 deste Código. Seção 2. Do transporte doméstico. Artigo 215. Considera-se doméstico e é regido por este Código todo o transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino, sejam situados em território nacional. Parágrafo 1º. O transporte não perderá esse caráter C. Por motivo de força maior, a aeronave fizer escala em território estrangeiro, estando, porém, em território brasileiro, os seus pontos de partida e destino. Artigo 216. Os serviços aéreos de transporte público doméstico são reservados às pessoas jurídicas brasileiras. Artigo 217. Para a prestação de serviços aéreos não regulares de transporte de passageiros, carga ou mala postal, é necessária autorização de funcionamento do Poder Executivo, a qual será intransferível, podendo estender-se por período de cinco anos, renovável por igual prazo. Artigo 218. Além da nacionalidade brasileira, a pessoa interessada em obter autorização de funcionamento, deverá indicar os aeródromos e instalações auxiliares que pretende utilizar, comprovando Inciso 1. Sua capacidade econômica e financeira Inciso 2. A viabilidade econômica do serviço que pretende explorar Inciso 3. Que dispõe de aeronaves adequadas, pessoal técnico habilitado e estruturas técnicas de manutenção Inciso 4. Que fez os seguros obrigatórios Artigo 219. Além da autorização de funcionamento, de que tratam os artigos 217 e 218, os serviços de transporte aéreo não regular, entre pontos situados no país, ou entre pontos no território nacional e outro no país estrangeiro, sujeitam-se à permissão correspondente. Artigo 220. Os serviços de táxi aéreo constituem modalidade de transporte público aéreo não regular de passageiro ou carga, mediante remuneração convencionada entre o usuário e o transportador, sob a fiscalização do Ministério da Aeronáutica e visando a propiciar atendimento imediato, independente de horário, percurso ou escala. Artigo 221. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a exercer atividade de fomento da aviação civil ou desportiva, assim como de adestramento de tripulantes, não poderão realizar serviço público de transporte aéreo, com ou sem remuneração. Artigo 267, parágrafo 2º, 178, parágrafo 2º e 179. TÍTULO VII. DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERARES. Artigo 222. Pelo contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiro, bagagem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante pagamento. Parágrafo único. O empresário, como transportador, pode ser pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave. Artigo 223. Considera-se que existe um só contrato de transporte quando ajustado num único ato jurídico, por meio de um ou mais bilhetes de passagem, ainda que executado sucessivamente por mais de um transportador. Artigo 224. Em caso de transporte combinado, aplica-se às aeronaves o disposto neste Código. Artigo 225. Considera-se transportador, de fato, o que realiza, todo o transporte ou parte dele, presumidamente autorizado pelo transportador contratual, ou sem se confundir com ele ou com o transportador sucessivo. Artigo 226. A falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem, nota de bagagem ou conhecimento de carga, não prejudica a existência e eficácia do respectivo contrato. Capítulo 2. Do contrato de transporte de passageiro. Seção 1. Do bilhete de passagem. Artigo 227. No transporte de pessoas, o transportador é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar e a data da emissão, os pontos de partida e destino, assim como o nome dos transportadores. Artigo 228. O bilhete de passagem terá a validade de um ano, a partir da data de sua emissão. Artigo 229. O passageiro tem direito ao reembolso do valor já pago do bilhete, se o transportador vier a cancelar a viagem. Artigo 239. Em caso de atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala, por período superior a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil. Artigo 232. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas legais constantes do bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço. Artigo 233. A execução do contrato de transporte aéreo de passageiros compreende as operações de embarque e desembarque, além das efetuadas a bordo da aeronave. Parágrafo 1º. Considera-se operação de embarque a que se realiza desde quando o passageiro, já despachado no aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave, abrangendo o percurso feito a pé, por meios mecânicos ou com utilização de viaturas. Parágrafo 2º. A operação de desembarque inicia-se com a saída de bordo da aeronave e termina no ponto de intersecção da área interna do aeroporto e da área aberta ao público em geral. Seção 2. Da nota de bagagem. Artigo 234. No contrato de transporte de bagagem, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro a nota individual ou coletiva correspondente em duas vias, com a indicação do lugar e data da emissão, pontos de partida e destino, número do bilhete de passagem, quantidade, peso e valor declarado dos volumes. Parágrafo 1º. A execução do contrato inicia-se com a entrega ao passageiro da respectiva nota e termina com o recebimento da bagagem. Parágrafo 2º. Poderá o transportador verificar o conteúdo dos volumes sempre que haja valor declarado pelo passageiro. Parágrafo 3º. Além da bagagem registrada, é facultado ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal como bagagem de mão. Parágrafo 4º. O recebimento da bagagem sem protesto faz presumir o seu bom estado. Parágrafo 5º. Procede-se ao protesto, no caso de avaria ou atraso, na forma determinada na seção relativa ao contrato de carga. Parágrafo 5º. No contrato de transporte aéreo de carga, será emitido o respectivo conhecimento, com as seguintes indicações. Parágrafo 5º. O nome e endereço do transportador. Parágrafo 5º. O nome e endereço do destinatário. Parágrafo 6º. A natureza da carga. Parágrafo 6º. O número, acondicionamento, marcas e numeração dos volumes. Parágrafo 6º. O peso, quantidade e o volume ou dimensão. Parágrafo 6º. O preço da mercadoria, quando a carga for expedida, contra pagamento, no ato da entrega e, eventualmente, a importância das despesas. Parágrafo 7º. O valor declarado, se houver. Parágrafo 7º. O número das vias do conhecimento. Parágrafo 7º. Inciso 12º. Os documentos entregues ao transportador, para acompanhar o conhecimento. Parágrafo 8º. Inciso 13º. O prazo de transporte, dentro do qual deverá o transportador entregar a carga no lugar do destino e o destinatário ou o expedidor retirá-la. Artigo 236. O conhecimento aéreo será feito em três vias originais e entregue pelo expedidor com a carga. Parágrafo 1º. A primeira via, com a indicação do transportador, será assinada pelo expedidor. Parágrafo 2º. A segunda via, com a indicação do destinatário, será assinada pelo expedidor e pelo transportador e acompanhará a carga. Parágrafo 3º. A terceira via, será assinada pelo transportador e por ele entregue ao expedidor, após aceita carga. Artigo 237. Se o transportador, a pedido do expedidor, fizer o conhecimento, considerar-se-á como tendo feito por conta e em nome deste, salvo prova em contrário. Artigo 238. Quando houver mais de um volume, o transportador poderá exigir do expedidor conhecimentos aéreos distintos. Artigo 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em consequência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa. Artigo 249. O conhecimento faz presumir, até prova em contrário, a conclusão do contrato, o recebimento da carga e as condições do transporte. Artigo 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumir-se verdadeiras, até prova em contrário. Artigo 249. As referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão e o que deverá costar do conhecimento. Artigo 242. O transportador recusará a carga desacompanhada dos documentos exigidos, ou cujo transporte e comercialização não sejam permitidos. Artigo 243. Ao chegar a carga ao lugar do destino, deverá o transportador avisar ao destinatário para que a retire no prazo de quinze dias, a contar do aviso, salvo ser estabelecido outro prazo no conhecimento. Artigo 241. Parágrafo 241. Se o destinatário não for encontrado ou não retirar a carga no prazo constante do aviso, o transportador avisará ao expedidor para retirá-la no prazo de quinze dias, a partir do aviso sob pena de ser considerada abandonada. Artigo 241. Parágrafo 241. Transcorrido o prazo estipulado, no último aviso, sem que a carga tenha sido retirada, o transportador a entregará ao depósito público, por conta e risco do expedidor, ou a seu critério ao leiloeiro para proceder à venda em leilão público e depositar o produto líquido no Banco do Brasil S.A., à disposição do proprietário. Artigo 241. Parágrafo 243. No caso de a carga estar sujeita a controle aduaneiro, o alijamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será comunicado imediatamente à autoridade fazendária, que a jurisdicione o aeroporto do destino da carga. Artigo 244. Presume-se entregue, em bom estado e de conformidade com o documento de transporte, a carga que o destinatário haja recebido sem protesto. Parágrafo 1º. O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita encaminhada ao transportador. Parágrafo 2º. O protesto por avaria será feito dentro do prazo de sete dias, a contar do recebimento. Parágrafo 3º. O protesto por atraso será feito dentro do prazo de quinze dias, a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário. Parágrafo 4º. Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida, se fundada em dólar do transportador. Parágrafo 5º. Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato, o protesto será encaminhado aos responsáveis. Artigo 259 e 266. Parágrafo 6º. O dano ou avaria e o estavio de carga importada ou em trânsito adunaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica. Artigo 8. Artigo 245. A execução do contrato de transporte aéreo de carga inicia-se com o recebimento e persiste durante o período em que se encontra sob a responsabilidade do transportador, seja em aeródromo, a bordo da aeronave ou qualquer lugar, no caso de aterrissagem forçada até a entrega final. Parágrafo 1º. O período de execução do transporte aéreo não compreende o transporte terrestre, marítimo ou fluvial, efetuado fora do aeródromo, a menos que hajam sido feitos para proceder ao carregamento, entrega, transbordo ou baldeação de carga. Artigo 263. TÍTULO VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CAPÍTULO I. DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 246. A responsabilidade do transportador, artigo 123, 124 e 222, parágrafo único, por danos ocorridos durante a execução do contrato de transporte, artigo 233, 234, parágrafo 1º, 245, está sujeita aos limites estabelecidos neste título, artigo 257, 260, 262, 269 e 267. Artigo 247. É nula qualquer cláusula tendente a exonerar de responsabilidade o transportador ou a restabelecer limite de indenização inferior ao previsto neste capítulo, mas a nulidade da cláusula não acarreta a do contrato, que continuará regido por este Código. Artigo 10. Artigo 248. Os limites de indenização previstos neste capítulo não se aplicam se for provado que o dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, ocorre o dolo ou culpa grave quando o transportador ou seus prepostos quiseram, o resultado ou assumir o risco de produzí-lo. Parágrafo 2º. O demandante deverá provar, no caso de dolo ou culpa grave dos prepostos que estes atuavam no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. A sentença, no juízo criminal, com trânsito em julgado, que haja decidido sobre a existência de ato doloso ou culposo e sua autoria, será prova suficiente. Artigo 249. Não serão computados, nos limites estabelecidos neste capítulo, honorários e despesas judiciais. Artigo 250. O responsável que pagar a indenização desonera-se em relação a quem a receber. Artigo 253 e 281. Parágrafo único. Parágrafo único. Fica ressalvada a discussão entre aquele que pagou e os demais responsáveis pelo pagamento. Artigo 251. Na fixação de responsabilidade do transportador, por danos a pessoas, carga, equipamento ou instalações postos a bordo da aeronave, aplicam-se os limites dos dispositivos deste capítulo, caso não existam no contrato outras limitações. Seção 2 do procedimento extrajudicial. Artigo 252. No prazo de 30 dias, a partir das datas previstas no artigo 317, incisos 1, 2, 3 e 4 deste código, o interessado deverá habilitar-se ao recebimento da respectiva indenização. Artigo 253. Nos 30 dias seguintes ao término do prazo previsto no artigo anterior, o responsável deverá efetuar aos habilitados os respectivos pagamentos, com recursos próprios ou com os provenientes do seguro. Artigo 250. Artigo 254. Para os que não se habilitarem tempestivamente, ou cujo processo esteja na dependência de cumprimento, pelo interessado de exigências legais, o pagamento a que se refere o artigo anterior deve ocorrer nos 30 dias seguintes à satisfação daquelas. Artigo 255. Esgotado o prazo a que se referem os artigos 253 e 254, se não houver o responsável ou asseguradora efetuado o pagamento, poderá o interessado promover judicialmente pelo procedimento sumaríssimo. Artigo 275, inciso 2, letra e do CPC. A reparação do dano. Seção 3. Da responsabilidade por dano a passageiro. Artigo 256. O transportador responde pelo dano decorrente, inciso 1, de morte ou lesão de passageiro causada por acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque. Inciso 2, de atraso do transporte aéreo contratado. Parágrafo 1º. O transportador não será responsável. A linha A. No caso do item 1, se a morte ou lesão resultar exclusivamente do estado de saúde do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva. A linha B. No caso do item 2, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade aeronáutica, que será responsabilizada. § 2º A responsabilidade do transportador estende-se, a linha A, a seus tripulantes, diretores e empregados, que vigiarem da aeronave acidentada, sem prejuízo de eventual indenização por acidente de trabalho. A linha B. Aos passageiros gratuitos, que viajarem por cortesia. Artigo 257. A responsabilidade do transportador, em relação a cada passageiro e tripulante, limita-se, no caso de morte ou lesão, ao valor correspondente. Na data do pagamento, há 3.500 obrigações do Tesouro Nacional OTN, e no caso de atraso do transporte, há 150 obrigações do Tesouro Nacional OTN. Parágrafo 1º Poderá ser fixado limite maior mediante pacto acessório entre o transportador e o passageiro. Parágrafo 2º Na indenização que for fixada em forma de renda, o capital, para a sua Constituição, não poderá exceder o maior valor previsto neste artigo. Parágrafo 2º No caso de transportes sucessivos, o passageiro ou seu sucessor só terá ação contra o transportador que haja efetuado o transporte no curso do qual ocorrer o acidente ou o atraso. Parágrafo 1º Não se aplica o disposto neste artigo, se por estipulação expressa, o primeiro transportador assumir a responsabilidade por todo o percurso do transporte contratado. Parágrafo 2º Artigo 259. Quando o transporte aéreo for contratado com um transportador e executado por outro, o passageiro ou sucessores poderão demandar tanto o transportador contratual como o transportador de fato, respondendo ambos solidariamente. Parágrafo 2º Seção 4. Da responsabilidade por danos à bagagem. Artigo 260. A responsabilidade do transportador por dano consequente da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou conservada em mãos do passageiro, Ocorrida durante a execução do contrato de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 obrigações do Tesouro Nacional, OTN, por ocasião do pagamento em relação a cada passageiro. Artigo 261. Aplica-se no que couber o que está disposto na seção relativa à responsabilidade por danos à carga aérea. Artigo 262. Aplica-se no que é a responsabilidade por danos à carga. Seção 5. Da responsabilidade por danos à carga. Artigo 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga ocorrida durante a execução do contrato de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a três obrigações do Tesouro Nacional, OTN, por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso. Artigo 239, 241 e 244. Artigo 263. Quando, para a execução do contrato de transporte aéreo, for usado outro meio de transporte e houver dúvida sobre onde ocorreu o dano, a responsabilidade do transportador será regida por este código. Artigo 245 e parágrafo único. Artigo 264. O transportador não será responsável se comprovar, inciso 1, que o atraso na entrega da carga foi causado por determinação expressa de autoridade aeronáutica do voo ou por fato necessário, cujos efeitos não era possível prever, evitar ou impedir. Inciso 2. Inciso 2. Que a perda, destruição ou avaria resultou exclusivamente de um ou mais dos seguintes fatos. A. Natureza ou vício próprio da mercadoria. B. Embalagem defeituosa da carga feita por pessoa ou seus prepostos. C. Ato de guerra ou conflito armado. D. Ato de autoridade pública referente à carga. Artigo 265. A não ser que o dano atinja o valor de todos os volumes compreendidos pelo conhecimento de transporte aéreo, somente será considerado para efeito de indenização o peso dos volumes perdidos, destruídos, avariados ou entregues com atraso. Artigo 266. Poderá o expedidor propor ação contra o primeiro transportador e contra aquele que haja efetuado o transporte, durante o qual ocorreu o dano, e o destinatário contra este e contra o último transportador. Parágrafo único. Ocorre a solidariedade entre os transportadores responsável e esperante, respectivamente, o expedidor e o destinatário. CAPÍTULO 2 DA RESPONSABILIDADE POR DANOS EM SERVIÇOS AÉREOS GRATUITOS Artigo 267. Quando não houver contrato de transporte, artigo 222 a 245, a responsabilidade civil por danos ocorridos durante a execução dos serviços aéreos, obedecerá ao seguinte. Inciso 1. No serviço aéreo privado, artigo 177 a 179, o proprietário da aeronave responde por danos ao pessoal técnico a bordo e às pessoas e bens na superfície, nos limites previstos, respectivamente, nos artigos 257 e 269 deste Código, devendo contratar seguro correspondente. Artigo 178, parágrafos 1º e 2º. Inciso 2. No transporte gratuito, realizado por empresa de transporte aéreo público, observa-se o disposto no artigo 256, parágrafo 2º deste Código. Inciso 3. No transporte gratuito, realizado pelo Correio Aéreo Nacional, não haverá indenização por danos à pessoa ou bagagem à bordo, salvo se houver comprovação de culpa ou dolo dos operadores da aeronave. Parágrafo 1º. No caso do item 3 deste artigo, ocorrendo a comprovação de culpa, a indenização sujeita-se aos limites previstos no capítulo anterior, e no caso de ser comprovado o dolo, não prevalecem os referidos limites. Parágrafo 2º. Em relação a passageiros transportados com infração do parágrafo 2º do artigo 178 e artigo 221, não prevalecem os limites deste Código. CAPÍTULO 3. DA RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS NA SUPERFÍCE Artigo 268. O explorador responde pelos danos a terceiros na superfície, causados diretamente por aeronave em voo ou manobra, assim como por pessoa ou coisa dela caída ou projetada. Parágrafo 1º. Prevalece a responsabilidade do explorador quando a aeronave é pilotada por seus prepostos, ainda que exorbitem de suas atribuições. Parágrafo 2º. Exime-se o explorador da responsabilidade se provar que é. Inciso 1. Não há relação direta de causa e efeito entre o dano e os fatos apontados. Inciso 2. Resultou apenas da passagem da aeronave pelo espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo. Inciso 3. A aeronave era operada por terceiro, não preposto nem dependente, que iludiu a razoável vigilância exercida sob o aparelho. Inciso 4. Houve culpa exclusiva do prejudicado. Parágrafo 3º. Considera-se a aeronave em voo desde o momento em que a força motriz é aplicada para decolar até o momento em que termina a operação de pouso. Parágrafo 4º. Tratando-se de aeronave mais leve que o ar, planador ou asa voadora, considera-se em voo desde o momento em que se desprende da superfície até aquele em que ela novamente retorne. Parágrafo 5. Considera-se em manobra a aeronave que estiver sendo movimentada ou rebocada com áreas aeroportuárias. Artigo 269. A responsabilidade do explorador estará limitada, inciso 1, para aeronaves com peso máximo de mil quilos, a importância correspondente a 3.500 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional. Inciso 2. Para aeronaves com peso superior a mil quilos, a quantia correspondente a 3.500 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional, acrescida de um décimo do valor de cada OTN, obrigação do Tesouro Nacional, por quilograma que exceder a mil. Parágrafo único. Entende-se por peso da aeronave o autorizado para decolagem pelo certificado de aeronavegabilidade ou documento equivalente. Artigo 270. O explorador da aeronave pagará aos prejudicados habilitados 30% da quantia máxima a que estará obrigado, nos termos do artigo anterior, dentro de 60 dias a partir da ocorrência do fato. Artigo 252 e 253. Parágrafo 1º. Exime-se do dever de efetuar o pagamento o explorador que houver proposto ação para isentar-se de responsabilidade sob alegação de culpa predominante ou exclusiva do prejudicado. Parágrafo 2º. O saldo de 70% será rateado entre todos os prejudicados habilitados, quando, após o decurso de 90 dias do fato, não pender qualquer processo de habilitação ou ação de reparação do dano. Artigo 254 e 255. Artigo 271. Quando a importância total das indenizações fixadas exceder ao limite de responsabilidade estabelecido neste capítulo, serão aplicadas as regras seguintes. Inciso 1. Havendo apenas danos pessoais ou apenas danos materiais, as indenizações serão reduzidas proporcionalmente aos respectivos montantes. Inciso 2. Havendo danos pessoais e materiais, metade da importância correspondente ao limite máximo de indenização será destinada a cobrir cada espécie de dano. Se houver salvo, será ele utilizado para complementar indenizações que não tenham podido ser pagas em seu montante integral. Artigo 272. Nenhum efeito terão os dispositivos deste capítulo sobre o limite de responsabilidade quando Inciso 1. O dano resultar de dolo ou culpa grave do explorador ou de seus prepostos. Inciso 2. Seja o dano causado pela aeronave no solo e com seus motores parados. Inciso 3. O dano seja causado a terceiros na superfície por quem esteja operando ilegal ou ilegitimamente a aeronave. CAPÍTULO 4 DA RESPONSABILIDADE POR ABARROAMENTO Artigo 273. Considera-se provenientes de abarroamento os danos produzidos pela colisão de duas ou mais aeronaves em voo ou em manobra na superfície e os produzidos às pessoas ou coisas a bordo por outra aeronave em voo. Artigo 274. A responsabilidade pela reparação dos danos resultantes do abarroamento cabe ao explorador ou proprietário da aeronave causadora, quer a utilize pessoalmente, quer por preposto. Artigo 275. No abarroamento, em que haja culpa concorrente, a responsabilidade dos exploradores é solidária, mas proporcional à gravidade da falta. Parágrafo único. Não se podendo determinar a proporcionalidade, responde cada um dos exploradores em partes iguais. Artigo 276. Constituem danos de abarroamento sujeitos à indenização. Inciso 1. Os causados a pessoas e coisas a bordo das aeronaves envolvidas. Inciso 2. Os sofridos pela aeronave abarroada. Inciso 3. Os prejuízos decorrentes da privação de uso da aeronave abarroada. Inciso 4. Os danos causados a terceiros na superfície. Parágrafo único. Incluem-se no ressarcimento dos danos as despesas, inclusive judiciais, assumidas pelo explorador da aeronave abarroada em consequência do evento danoso. Artigo 237. A indenização pelos danos causados em consequência do abarroamento não excederá. Inciso 1. Aos limites fixados nos artigos 257, 260 e 262, relativos a pessoas e coisas a bordo, elevados ao dobro. Inciso 2. Aos limites fixados no artigo 269, referentes a terceiros na superfície, elevados ao dobro. Inciso 3. Aos limites fixados no artigo 269, referentes a terceiros na superfície, elevados ao dobro. Inciso 4. Se inconveniente ou impossível a recuperação. Inciso 4. Ao décimo do valor real da aeronave abarroada, imediatamente anterior ao evento, em virtude da privação de seu uso normal. Art. 278. Não prevalecerão os limites da indenização fixados no artigo anterior. I. Se o abarroamento resultar de dolo ou culpa grave específico do explorador ou de seus prepostos. II. Se o explorador da aeronave causadora do abarroamento tiver concorrido por si ou por seus prepostos para o evento. II. Mediante ação ou omissão violadora das normas em vigor sob tráfego aéreo. III. Se o abarroamento for consequência de apossamento ilícito ou uso indevido da aeronave, sem negligência do explorador ou de seus prepostos, os quais, nesse caso, ficarão eximidos de responsabilidade. Art. 279. O explorador de cada aeronave será responsável, nas condições e limites previstos neste Código, pelos danos causados. Inciso I. Pela colisão de duas ou mais aeronaves. Inciso II. Por duas ou mais aeronaves, conjunta ou separadamente. § 1o Parágrafo único. A pessoa que sofrer danos ou os seus beneficiários terão direito a ser indenizados, até a soma dos limites correspondentes, a cada uma das aeronaves, mas nenhum explorador será responsável por soma que exceda os limites aplicáveis às suas aeronaves, salvo se sua responsabilidade for ilimitada, por ter sido aprovado que o dano foi causado por dolo ou culpa grave. § 1º do artigo 248. CAPÍTULO V DA RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR AERONÁLTICO E DAS ENTIDADES DE INFRASTRUITURA AERONÁLTICA Artigo 280. Aplicam-se, conforme o caso, os limites estabelecidos nos artigos 257, 260, 262, 269 e 277, a eventual responsabilidade. Inciso 1. Do construtor do produto aeronáutico brasileiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação. Inciso 2. Da administração de aeroportos ou da administração pública em serviços de infraestrutura por culpa de seus operadores, em acidentes que causem danos a passageiros ou coisas. CAPÍTULO VI DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE Artigo 281. Todo explorador é obrigado a contratar o seguro para garantir eventual indenização de riscos futuros em relação, inciso 1, aos danos previstos neste título, com os limites de responsabilidade civil nele estabelecidos. Artigo 257, 260, 262, 269 e 277, ou contratados. Parágrafo 1º do artigo 257 e parágrafo único do artigo 262. Inciso 2. Aos tripulantes e viajantes gratuitos equiparados, por este efeito, aos passageiros. Artigo 256, parágrafo 2º. Inciso 3. Ao pessoal técnico a bordo e às pessoas e bens na superfície nos serviços aéreos privados. Artigo 178, parágrafo 2º e artigo 267, inciso 1. Inciso 4. Ao valor da aeronave. Parágrafo único. O recebimento do seguro exime o transportador da responsabilidade. Artigo 282. Exigir-se-á do explorador da aeronave estrangeira para a eventual reparação de danos a pessoas ou bens no espaço aéreo ou no território brasileiro. A linha A. Apresentação de garantias iguais ou equivalentes às exigidas de aeronaves brasileiras. A linha B. O cumprimento das normas estabelecidas em convenções ou acordos internacionais, quando aplicáveis. Artigo 283. A expedição ou revalidação do certificado de aeronavegabilidade só ocorrerá diante de comprovação do seguro, que será averbado no Registro Aeronáutico Brasileiro e respectivos certificados. Parágrafo único. A validade do certificado poderá ser suspensa a qualquer momento, se comprovado que a garantia deixou de existir. Artigo 284. Os seguros obrigatórios, cuja expiração ocorrer após o início do voo, considerar-se prorrogados até o seu término. Artigo 285. Sob pena de nulidade da cláusula, nas apólices de seguro de vida ou de seguro de acidente, não poderá haver exclusão de riscos resultantes do transporte aéreo. Parágrafo único. Em se tratando de transporte aéreo, as apólices de seguro de vida ou de seguro de acidentes, não poderão conter cláusulas que apresentem taxas ou sobretaxas maiores que as cobradas para os transportes terrestres. Artigo 286. Aquele que tiver direito à reparação do dano, poderá exercer, nos limites da indenização que lhe couber, direito próprio sobre a garantia prestada pelo responsável. Artigo 250 e 281. Parágrafo único. CAPÍTULO VII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Artigo 287. Para efeito de limite de responsabilidade civil no transporte aéreo internacional, as quantias estabelecidas nas convenções internacionais de que o Brasil faça parte serão convertidas em moeda nacional, na forma de regulamento expedido pelo Poder Executivo. TÍTULO IX. DAS INFRAÇÕES E PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. CAPÍTULO I. DOS ÓRGÕOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNES. Artigo 288. O Poder Executivo criará órgão com a finalidade de apuração e julgamento das infrações previstas neste Código e na legislação complementar, especialmente as relativas a tarifas e condições de transporte, bem como de conhecimento dos respectivos recursos. § 1º A competência, organização e funcionamento do órgão a ser criado, assim como o procedimento dos respectivos processos, serão fixados em regulamento. § 2º Não se compreende na competência do órgão a que se refere este artigo às infrações sujeitas à legislação tributária. CAPÍTULO I. DAS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. Artigo 289. Na infração aos preceitos deste Código ou da legislação complementar, a autoridade aeronáutica poderá tomar as seguintes providências administrativas. Inciso I. Multa. Inciso II. Suspensão de certificados, licenças, concessões ou autorizações. Inciso III. Caçação de certificados, licenças, concessões ou autorizações. Inciso IV. Detenção, interdição ou apreensão de aeronave ou do material transportado. Inciso V. Intervenção nas empresas concessionárias ou autorizadas. Artigo 290. A autoridade aeronáutica poderá requisitar o auxílio da Força Policial para obter a detenção dos presumidos infratores ou da aeronave que ponha em perigo a segurança pública, pessoas ou coisas nos limites do que dispõe este Código. Artigo 291. Toda vez que se verifique a ocorrência de infração prevista neste Código ou na legislação complementar, a autoridade aeronáutica lavrará o respectivo auto, remetendo à autoridade ou ao órgão competente para apuração, julgamento ou providência administrativa cabível. § 1º. Quando a infração constituir crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial ou judicial competente. § 2º. Tratando-se de crime em que se deva deter membros de tripulação de aeronave que realize serviço público de transporte aéreo à autoridade aeronáutica concomitantemente, a providência prevista no parágrafo anterior deverá tomar as medidas que possibilitem a continuação do voo. Artigo 292. § 2º. É assegurado o direito à ampla defesa e a recurso a quem responder a procedimentos instaurados para apuração e julgamento das infrações às normas previstas neste Código e em normas regulamentárias. § 1º. O mesmo direito será assegurado no caso de providências administrativas necessárias à apuração de fatos irregulares ou delituosos. § 2º. O procedimento será sumário, com efeito suspensivo. Artigo 293. A aplicação das providências ou penalidades administrativas prevista neste título não prejudicará nem impedirá a imposição por outras autoridades de penalidades cabíveis. Artigo 294. Será solidária a responsabilidade de quem cumprir ordem exorbitante ou indevida do proprietário ou explorador de aeronave, que resulte em infração deste Código. Artigo 295. A multa será imposta de acordo com a gravidade da infração, podendo ser acrescida da suspensão de qualquer dos certificados ou da autorização ou permissão. Artigo 296. A suspensão será aplicada para período não superior a 180 dias, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 297. A pessoa jurídica empregadora responderá solidariamente com os seus prepostos agentes empregados ou intermediários, pelas infrações, por eles cometidas, no exercício das respectivas funções. Artigo 298. A empresa estrangeira de transporte aéreo que opere no País será sujeita à multa e, na hipótese de reincidência, à suspensão ou cassação da autorização de funcionamento no caso de não atender. Artigo 307. Artigo 31. leis e regulamentos, normalmente aplicados, no que se refere ao funcionamento de empresas de transporte aéreo. Inciso 2. As leis e regulamentos relativos a A. Entrada e saída de aeronaves. B. Sua exploração ou navegação durante a permanência no território ou espaço aéreo brasileiro. A. C. Entrada ou saída de passageiros. A. D. Tripulação ou carga. A. E. Despacho. A. F. Imigração. A. G. Alfândega. A. H. Higiene. A. I. Saúde. Inciso 3. As tarifas itinerários, frequências e horários aprovados, as condições contidas nas respectivas autorizações, a conservação e manutenção de seus equipamentos de voo no que se relaciona com a segurança e eficiência do serviço ou a proibição de embarcar ou desembarcar passageiro ou carga em voo de simples trânsito. Inciso 4. A legislação interna em seus atos e operações no Brasil em igualdade com as congêneres nacionais. CAPÍTULO III Das Infrações Art. 299. Será aplicada a multa de até mil valores de referência ao de suspensão ou cassação de quaisquer certificados de matrícula, habilitação, concessão, autorização, permissão ou homologação expedidos, segundo as regras deste código, nos seguintes casos. Inciso 1. Procedimento ou prática no exercício das funções que revelem falta de idoneidade profissional para o exercício das prerrogativas dos certificados de habilitação técnica. Inciso 3. Execução de serviços aéreos de forma a comprometer a ordem ou a segurança pública ou com violação das normas de segurança dos transportes. Inciso 3. Seção ou transferência da concessão, autorização ou permissão, sem licença da autoridade aeronáutica. Inciso 4. Inciso 4. Transferência direta ou indireta da direção ou da execução dos serviços aéreos concedidos ou autorizados. Inciso 5. Fornecimento de dados e informações ou estatísticas, inexatas ou adulteradas. Inciso 6. Recusa de exibição de livros, documentos contábeis, informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização. Inciso 7. Prática reiterada de infrações graves. Inciso 8. Atraso no pagamento de tarifas aeroportuárias, além do prazo estabelecido pela autoridade aeronáutica. Inciso 9. Atraso no pagamento de preços específicos pela utilização de áreas aeroportuárias, fora do prazo estabelecido no respectivo instrumento. Artigo 300. A cassação dependerá de inquérito administrativo, no curso do qual será assegurada defesa ao infrator. Artigo 301. A suspensão poderá ser, por prazo, até 180 dias, prorrogáveis por igual período. Artigo 302. A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações. Inciso 1. Infrações referentes ao uso das aeronaves. Artigo 301. A Línea A. Utilizar ou empregar a aeronave sem matrícula. Artigo 301. A Línea B. Utilizar ou empregar a aeronave com falsas marcas de nacionalidade ou de matrícula, ou sem que elas correspondam ao que consta no Registro Aeronáutico Brasileiro, HAB. Artigo 301. A Línea C. Utilizar ou empregar a aeronave em desacordo com as prescrições dos respectivos certificados ou com estes vencidos. Artigo 301. A Línea D. Utilizar ou empregar a aeronave sem os documentos exigidos ou sem que estes estejam em vigor. Artigo 31. A Línea E. Utilizar ou empregar a aeronave em serviço especializado sem a necessária homologação do órgão competente. Artigo 31. A Línea F. Utilizar ou empregar a aeronave na execução de atividade diferente daquela para a qual se achar licenciado. Artigo 31. A Línea G. Utilizar ou empregar a aeronave com inobservância das normas de tráfego aéreo emanadas da autoridade aeronáutica. Artigo 31. A Línea H. Introduzir a aeronave no país ou utilizá-la sem autorização de sobrevoo. Artigo 31. A Línea I. Manter a aeronave estrangeira em território nacional sem autorização ou sem que esta haja sido revalidada. Artigo 31. A Línea J. Alienar ou transferir sem autorização a aeronave estrangeira que se encontre no país em caráter transitório, ressalvados os casos de execução judicial ou de medida cautelar. Artigo 31. A Línea K. Transportar, ciente do conteúdo real, carga ou material perigoso ou proibido, ou em desacordo com as normas que regulam o trânsito de materiais sujeitos a restrições. Artigo 31. A Línea L. Lançar objetos ou substâncias sem licença da autoridade aeronáutica, salvo o caso de alijamento. Artigo 31. A Línea M. Transladar a aeronave sem licença. Artigo 31. A Línea N. Recuperar e reconstruir a aeronave acidentada, sem a liberação do órgão competente. Artigo 31. A Línea O. Realizar voo com peso de decolagem ou número de passageiros acima dos máximos estabelecidos. Artigo 31. A Línea P. Realizar voo com equipamento para levantamento aerofotogramétrico, sem autorização do órgão competente. Artigo 31. A Línea Q. Transportar passageiro em lugar inadequado da aeronave. Artigo 31. A Línea R. Realizar voo sem o equipamento de sobrevivência exigido. Artigo 31. A Línea S. Realizar voo por instrumentos com aeronave não homologada para esse tipo de operação. Artigo 31. A Línea T. Realizar voo por instrumentos com tripulação inabilitada ou incompleta. Artigo 31. A Línea U. Realizar voo solo para treinamento de navegação, sendo aluno. Artigo 31. A Línea V. Realizar voo com plano de voo visual, quando as condições meteorológicas estiverem abaixo dos mínimos previstos para esse tipo de operação. Artigo 31. A Línea W. Explorar sistematicamente serviços de táxi aéreo fora das áreas autorizadas. Artigo 31. A Línea X. Operar radiofrequências não autorizadas, capazes de causar interferência prejudicial ao serviço de telecomunicações aeronáuticas. Artigo 31. Inciso 2. Inflações imputáveis a aeronautas e aeroviários ou operadores de aeronaves. Artigo 31. A Línea A. Preencher com dados inexatos documentos exigidos pela fiscalização. Artigo 31. A Línea B. Impedir ou dificultar a ação dos agentes públicos, devidamente credenciados no exercício de missão oficial. Artigo 31. A Línea C. Pilotar aeronave sem importar os documentos de habilitação, os documentos da aeronave ou os equipamentos de sobrevivência nas áreas exigidas. Artigo 31. A Línea D. Tripular aeronave com o certificado de habilitação técnica ou de capacidade física vencidos, ou exercer a bordo função para a qual não esteja devidamente licenciado, ou cuja licença esteja expirada. Artigo 31. A Línea E. Participar da composição de tripulação em desacordo com o que estabelece este código e suas regulamentações. Artigo 31. A Línea F. Utilizar aeronave com o tripulante estrangeiro ou permitir a este o exercício de qualquer função a bordo, em desacordo com este código ou com suas regulamentações. Artigo 31. A Línea G. Desobedecer as determinações da autoridade do aeroporto ou prestar-lhe falsas informações. A Línea H. Infringir as condições gerais de transporte ou as instruções sobre tarifas. A Línea I. Desobedecer aos regulamentos e normas de tráfego aéreo. A Línea J. Inobservar os preceitos da regulamentação sobre exercícios da profissão. A Línea K. Inobservar as normas sobre assistência e salvamento. A Línea L. Desobedecer as normas que regulam a entrada, a permanência e a saída de estrangeiro. A Línea M. Infringir regras, normas ou cláusulas de convenções ou atos internacionais. A Línea N. Infringir as normas e regulamentos que afetem a disciplina a bordo de aeronave ou a segurança de voo. A Línea O. Permitir, por ação ou omissão, o embarque de mercadoria sem despacho de materiais sem licença ou efetuar o despacho em desacordo com a licença quando necessária. A Línea P. Exceder, fora dos casos previstos em lei, os limites de horas de trabalho ou de voo. A Línea Q. Operar a aeronave em estado de embriaguez. A Línea R. Taxiar a aeronave para decolagem, ingressando na pista sem observar o tráfego. A Línea S. Retirar-se de aeronave com o motor ligado sem tripulante a bordo. A Línea T. Operar a aeronave, deixando de manter fraseologia padrão nas comunicações radiotelefônicas. A Línea U. Ministrar instruções de voo sem estar habilitado. Inciso III. Infrações imputáveis à concessionária ou permissionária de serviços aéreos. A Línea A. Permitir a utilização de aeronave sem situação regular no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB, ou sem observância das restrições do certificado de navegabilidade. A Línea B. Permitir a composição de tripulação por aeronauta sem habilitação ou que habilitado não esteja com a documentação regular. A Línea C. Permitir o exercício em aeronave ou em serviço de terra de pessoal não devidamente licenciado ou com licença vencida. A Línea D. Firmar acordo com outra concessionária ou permissionária ou com terceiros para estabelecimento de conexão, consórcio, pool ou consolidação de serviços ou interesses, sem consentimento expresso da autoridade aeronáutica. A Línea E. Não observar as normas e regulamentos relativos a manutenção e operação das aeronaves. A Línea F. Explorar qualquer modalidade de serviço aéreo para a qual não esteja devidamente autorizada. A Línea G. Deixar de comprovar quando exigida pela autoridade competente a contratação dos seguros destinados a garantir sua responsabilidade pelos eventuais danos a passageiros, tripulantes, bagagens e cargas, bem assim no solo a terceiros. A Línea H. Aceitar para embarque mercadorias sem licença das autoridades competentes ou em desacordo com regulamentação que disciplina o trânsito dessas mercadorias. A Línea I. Ceder ou transferir ações ou partes de seu capital social com direito a voto sem consentimento expresso da autoridade aeronáutica quando necessário. Art. 180. A Línea J. Deixar de dar publicidade aos atos sociais de publicação obrigatória. Art. 180. A Línea K. Deixar de recolher na forma e nos prazos da regulamentação respectiva as tarifas, taxas, preços públicos e contribuições a que estiver obrigada. Art. 180. A Línea L. Recusar a exibição de livro, documento, ficha ou informação sobre seus serviços quando solicitados pelos agentes da fiscalização aeronáutica. Art. 180. A Línea M. Desrespeitar convenção ou ato internacional a que estiver obrigada. Art. 180. A Línea N. Não observar, sem justa causa, os horários aprovados. Art. 180. A Línea O. Infringir as normas que disciplinam o exercício da profissão de aeronauta ou de aeroviário. Art. 180. A Línea P. Deixar de transportar passageiro com bilhete marcado ou com reserva confirmada ou de qualquer forma descumprir o contrato de transporte. Art. 180. A Línea Q. Infringir as tarifas aprovadas, prometer ou conceder direta ou indiretamente desconto, abatimento, bonificação, utilidade ou qualquer vantagem aos usuários em função da utilização de seus serviços de transporte. Art. 180. A Línea R. Simular, como feita, total ou parcialmente, no exterior, a compra de passagem vendida no País, a fim de abular a aplicação da tarifa aprovada em moeda nacional. Art. 180. A Línea S. Promover qualquer forma de publicidade que ofereça vantagem indevida ao usuário ou que lhe forneça indicação falsa ou inexata acerca dos serviços, induzindo-o em erro quanto ao valor real da tarifa aprovada pela Autoridade Aeronáutica. Art. 180. A Línea T. Efetuar troca de transporte por serviços ou utilidades fora dos casos permitidos. Art. 180. A Línea U. Infringir as condições gerais de transporte, Art. 180. Bem como as demais normas que dispõem sobre os serviços aéreos. Art. 180. A Línea V. Deixar de informar à Autoridade Aeronáutica a ocorrência de incidente ou acidente envolvendo a aeronave sob sua responsabilidade. Art. 180. A Línea W. Deixar de apresentar nos prazos previstos o resumo geral dos resultados econômicos e estatísticos. O balanço é a demonstração de lucros e perdas. Art. 180. A Línea X. Deixar de requerer, dentro do prazo previsto, a inscrição de atos exigidos pelo Registro Aeronáutico Brasileiro. Art. 180. A Línea Y. Deixar de apresentar semestralmente a relação de acionistas. Art. 180. A Línea Z. Deixar de apresentar semestralmente a relação de transferências. Art. 180. Inciso 4. Infrações imputáveis a empresas de manutenção, reparação ou distribuição de aeronaves e seus componentes. Art. 180. A Línea A Línea B. Inobservar termos e condições constantes dos certificados de homologação e respectivos adendos. A Línea C. Modificar a aeronave ou componente procedendo à alteração não prevista por órgão homologador. A Línea D. Executar deficientemente serviços de manutenção ou de distribuição de componentes, de modo a comprometer a segurança do voo. A Línea E. Deixar de cumprir os contratos de manutenção ou inobservar os prazos assumidos para a execução dos serviços de manutenção e distribuição de componentes. A Línea F. Executar serviços de manutenção ou de reparação em desacordo com os manuais da aeronave ou em aeronave acidentada, sem liberação do órgão competente. A Línea G. Deixar de notificar ao órgão competente para homologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo regulamentar, qualquer defeito ou mau funcionamento que tenha afetado a segurança de algum voo, em particular, e que possa repetir-se em outras aeronaves. Inciso V. Inflações imputáveis a fabricantes de aeronaves e de outros produtos aeronáuticos. A Línea A. Inobservar prescrições e requisitos estabelecidos pela autoridade aeronáutica, destinados à homologação de produtos aeronáuticos. A Línea B. Inobservar os termos e condições constantes dos respectivos certificados de homologação. A Línea C. Alterar projeto de tipo aprovado da aeronave ou de outro produto aeronáutico, sem que a modificação tenha sido homologada pela autoridade aeronáutica. A Línea D. Deixar de notificar ao órgão competente para homologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo regulamentar, qualquer defeito ou mau funcionamento, acidente ou incidente, de que, de qualquer modo, tenha ciência, desde que esse defeito ou mau funcionamento venha a afetar a segurança de voo, e possa repetir-se nas demais aeronaves ou produtos aeronáuticos cobertos pelo mesmo projeto de tipo aprovado. A Línea E. Descumprir ou deixar de adotar, após a notificação a que se refere o número anterior e dentro do prazo estabelecido pelo órgão competente, as medidas de natureza corretiva ou sanadora de defeitos e mau funcionamento. Inciso VI. Infrações imputáveis a pessoas naturais ou jurídicas não compreendidas nos grupos anteriores. A Línea A. Executar ou utilizar serviços técnicos de manutenção, modificação ou reparo de aeronaves e de seus componentes, em oficina não homologada. A Línea B. Executar serviços de recuperação ou reconstrução em aeronave acidentada, sem liberação do órgão competente. A Línea C. Executar serviços de manutenção ou de reparação da aeronave e de seus componentes, sem autorização do órgão competente. A Línea D. Utilizar-se de aeronave, sem dispor de habilitação para sua pilotagem. A Línea E. Executar qualquer modalidade de serviço aéreo, sem estar devidamente autorizado. A Línea F. Construir campo de pouso sem licença, utilizar campo de pouso sem condições regulamentares de uso, ou deixar de promover o registro de campo de pouso. A Línea G. Implantar ou explorar edificação ou qualquer empreendimento em área sujeita a restrições especiais, com inobservância destas. A Línea H. Prometer ou conceder, direta ou indiretamente, qualquer modalidade de desconto, prêmio ou bonificação, utilidade ou vantagem aos adquirentes de bilhete de passagem ou frete aéreo. A Línea I. Promover publicidade de serviço aéreo em desacordo com os regulamentos aeronáuticos, ou com a compromessa ou artifício que induza o público em erro, quanto às reais condições do transporte e de seu preço. A Línea J. Explorar serviços aéreos sem concessão ou autorização. A Línea K. Vender a aeronave de sua propriedade sem a devida comunicação ao Registro Aeronáutico Brasileiro, ou deixar de atualizar no RAB a propriedade da aeronave adquirida. A L. Instalar ou manter em funcionamento escola ou curso de aviação sem autorização da autoridade aeronáutica. A Línea M. Deixar ao proprietário ou operador de aeronave de recolher, na forma e nos prazos da respectiva regulamentação, as tarifas, taxas, preços públicos ou contribuições que estiver obrigado. CAPÍTULO IV DA DETENÇÃO, INTERDIÇÃO E APREENSÃO DE AERONAVE Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos. Inciso I. Se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais ou das autorizações para tal fim. Inciso II. Se entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional. Inciso III. Para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis. Inciso V. Para verificação de sua carga no caso de restrição legal. Art. 21. Ou de porte proibido de equipamento. Parágrafo único do art. 21. Inciso V. Para averiguação de ilícito. Parágrafo I. A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for indicado. Parágrafo II. Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada. Parágrafo III. A autoridade mencionada no parágrafo I responderá por seus atos quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório. Art. 304. Quando no caso do item 4 do artigo anterior for constatada a existência de material proibido, explosivo ou apetrechos de guerra, sem autorização ou contrariando os termos da que foi outorgada, pondo em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, a autoridade aeronáutica poderá reter o material de que trata este artigo e liberar a aeronave se, por força de lei, não houver necessidade de apreendê-la. Parágrafo I. Se a aeronave for estrangeira e a carga não puser em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, poderá a autoridade aeronáutica fazer a aeronave retornar ao país de origem pela rota e prazo determinados, sem a retenção da carga. Parágrafo II. Embora estrangeira a aeronave, se a carga puser em risco a segurança pública e a paz entre os povos, poderá a autoridade aeronáutica reter o material bélico e fazer retornar à aeronave na forma do disposto do parágrafo anterior. Artigo 305. A aeronave pode ser interditada. Inciso I. Nos casos do artigo 302, inciso I, alíneas até o número 2, alíneas C, D, G e J, inciso III, alíneas A e F e G, inciso V, alíneas A e E. Inciso II. Durante a investigação de acidente em que estiver envolvida. Parágrafo I. Efetuada a interdição, será lavrado o respectivo auto assinado pela autoridade que a realizou e pelo responsável pela aeronave. Parágrafo II. Será entregue ao responsável pela aeronave, cópia do auto a que se refere o parágrafo anterior. Artigo 306. A aeronave interditada não será impedida de funcionar para efeito de manutenção. Artigo 307. A autoridade aeronáutica poderá interditar a aeronave por prazo não superior a 15 dias, mediante requisição da autoridade aduaneira, de polícia ou de saúde. Parágrafo único. A requisição deverá ser motivada de modo a demonstrar justo receio de que haja lesão grave e de difícil reparação a direitos do poder público ou de terceiros, ou que haja perigo à ordem pública, à saúde ou às instituições. Artigo 308. A apreensão da aeronave dar-se-á para preservar a eficácia da detenção ou interdição e consistirá em mantê-la estacionada, com ou sem remoção, para hangar, área de estacionamento, oficina ou lugar seguro. Artigo 155 e 309. Artigo 309. A apreensão de aeronave só se dará em cumprimento à ordem judicial, ressalvadas outras hipóteses de apreensão previstas nesta lei. Artigo 310. Satisfeitas as exigências legais, a aeronave detida, interditada ou apreendida será imediatamente liberada. Artigo 311. Em qualquer dos casos previstos neste capítulo, o proprietário ou explorador da aeronave não terá direito à indenização. Capítulo 5. Da custódia e guarda de aeronave. Artigo 312. Em qualquer inquérito ou processo administrativo ou judicial, a custódia, guarda ou depósito de aeronave faz-se-á de conformidade com o disposto neste capítulo. Artigo 313. O explorador ou o proprietário de aeronaves, entregue sem depósito ou a guarda de autoridade aeronáutica, corresponde pelas despesas correspondentes. Parágrafo 1º. Incluem-se no disposto deste artigo, Artigo 1º. Os depósitos decorrentes de apreensão, Artigo 2º. Os sequestros e demais medidas processuais acautelatórias. Artigo 3º. A arrecadação em falência, qualquer que seja a autoridade administrativa ou judiciária que a determine. Artigo 4º. A apreensão decorrente de processos administrativos ou judiciários. Artigo 3º. No caso do parágrafo 2º do artigo 303, o proprietário ou o explorador da aeronave terá direito à restituição do que houver pago, acrescida, de juros compensatórios e indenizações por perdas e danos. Artigo 3º. No caso do prazo anterior, caberá ação regressiva contra o poder público cuja autoridade houver agido, com excesso de poder ou com espírito emulatório. Artigo 314. O depósito não excederá o prazo de dois anos. Parágrafo 1º. Se no prazo estabelecido neste artigo não for autorizada a entrega da aeronave, a autoridade aeronáutica poderá efetuar a venda pública pelo valor correspondente para ocorrer as despesas com o depósito. Parágrafo 2º. Não havendo licitante ou na hipótese de ser o valor apurado com a venda inferior ao da dívida, a aeronave será adjudicada ao Ministério da Aeronáutica, procedendo-se ao respectivo assentamento no Registro Aeronáutico Brasileiro, RAB. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica ao depósito decorrente de processo administrativo de natureza fiscal. Artigo 315. Será obrigatório o seguro da aeronave entregue ao depósito, a cargo do explorador ou proprietário. TÍTULO X. Dos prazos extintivos. Artigo 316. Prescreve em seis meses contados da tradição da aeronave a ação para haver abatimento do preço da aeronave adquirida com vício oculto, ou para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acrescido de perdas e danos. Artigo 317. Prescreve em dois anos a ação, inciso I, por danos causados a passageiros, bagagem ou carga transportada, a contar da data em que se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou da interrupção do transporte. Inciso II. Por danos causados a terceiros na superfície, a partir do dia da ocorrência do fato. Inciso III. Por danos emergentes no caso de abacuamento, a partir da data da ocorrência do fato. Inciso IV. Para obter remuneração ou indenização por assistência e salvamento a contar da data da conclusão dos respectivos serviços ressalvado ou disposto nos parágrafos do artigo 61. Inciso V. Para cobrar créditos resultantes de contratos sobre utilização de aeronave, se não houver prazo diverso neste código, a partir da data em que se tornem exigíveis. Inciso VI. De regresso entre transportadores, pelas quantias pagas por motivo de danos provenientes de aborraumento ou entre exploradores, pelas somas que um deles acha sido obrigado a pagar nos casos de solidariedade ou ocorrência de culpa, a partir da data do efetivo pagamento. Inciso VII. Para cobrar créditos de um empresário, de serviços aéreos contra outro, decorrentes de compensação de passagens de transporte aéreo, a partir de quando se tornem exigíveis. Inciso VIII. Por danos causados por culpa da administração do aeroporto ou da administração pública. Artigo 280. A partir do dia da ocorrência do fato. Inciso IX. Do assegurado contra o assegurador, contado o prazo do dia em que ocorreu o fato, cujo risco estava garantido pelo seguro. Artigo 281. Inciso X. Contra construtor de produto aeronáutico, contado da ocorrência do dano indenizável. Parágrafo único. Os prazos de decadência e de prescrição, relativamente à matéria tributária, permanecem regidos pela legislação específica. Artigo 318. Se o interessado provar que não teve conhecimento do dano ou da identidade do responsável, o prazo começará a correr da data em que tiver conhecimento, não poderá ultrapassar de três anos a partir do evento. Artigo 319. As providências administrativas previstas neste Código, prescrevem em dois anos, a partir da ocorrência do ato ou fato que as autorizar, e seus efeitos, ainda no caso de suspensão, não poderão exceder esse prazo. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos prazos definidos no Código Tributário Nacional. Artigo 320. A intervenção e liquidação extrajudicial deverão encerrar-se no prazo de dois anos. Parágrafo único. Ao término do prazo de dois anos, a partir do primeiro ato, qualquer interessado ou membro do Ministério Público poderá requerer a imediata venda dos bens em leirão público e o rateio do produto entre os credores, observada as preferências e privilégios especiais. Artigo 321. O explorador de serviços aéreos públicos é obrigado a conservar, pelo prazo de cinco anos, os documentos de transporte aéreo ou de outros serviços aéreos. Título XI. Disposições finais e transitórias. Artigo 322. Fica autorizado o Ministério da Aeronáutica a instalar uma juta de julgamento da Aeronáutica, com a competência de julgar administrativamente as infrações e demais questões dispostas neste Código, e mencionadas no seu artigo 1º. Parágrafo 4º. O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará a organização e o funcionamento da junta de julgamento da Aeronáutica. Artigo 323. Este código entre em vigor na data de sua publicação. Artigo 324. Ficam revogados Decreto-Lei nº 32, Decreto-Lei 234, Lei nº 5.448, Lei nº 5.710, Lei nº 6.298, Lei nº 6.350, Lei nº 6.833, Lei nº 6.997 e demais disposições em contrário.